Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Convido a todos os senhores a tomarem seus assentos para que possamos dar início à presente audiência pública. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, requerida pela excelentíssima senhora deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Ana Campagnolo e aprovada pela Comissão de Saúde a pedido da Câmara de Vereadores de Itajaí, por solicitação do vereador Rubens Anjoletti. A estrutura física do Hospital Marieta pertence ao Governo do Estado de Santa Catarina. A administração do hospital foi concedida pelo Estado ao Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Por esse motivo, recorreu-se e prontamente foi atendido o requerimento pela Assembleia Legislativa do Estado. Esta audiência tem por objetivo debater e buscar esclarecimentos sobre o hospital e maternidade Marieta Konderbornausa, localizado em Itajaí, mas que atende toda a região. Quantos profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, limpeza, alimentação, lavanderia, segurança, manutenção, administrativo trabalham no hospital? Qual o número de pacientes internados? Qual o número de cirurgias, de atendimentos, de internações? De onde e quantos são os recursos financeiros que entram no hospital? Com respeito à instituição, mas cumprindo o nosso dever de fiscalizar, é que provocamos esta audiência pública, que pode-se dizer inédita, visto que é a primeira vez que as contas do hospital são tratadas em audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, nos últimos anos. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades. Excelentíssima Senhora Deputada Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Ana Campagnolo. Aqui já constitui da mesa o excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do município de Itajaí, Vereador Marcelo Werner. Senhor Vereador do município de Itajaí, Rubens Angeoletti. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades. Senhor Vereador do município de Itajaí e Presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores de Itajaí, Otto Luiz Quintino Júnior. Convidamos o Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara de Vereadores de Itajaí, Vereador Roberto Rivelino da Cunha. Convidamos a Senhora Diretora-Geral do Hospital e Maternidade, Marieta Konder-Bornauser, Irmã Simone Santana. Convidamos o Senhor Diretor Técnico do Hospital e Maternidade, Marieta Konder-Bornauser, Dr. Edson Arthur Rossini. Convidamos o Senhor Diretor Clínico do Hospital e Maternidade, Marieta Konder-Bornauser, Dr. Heriberto Luchtenberg. Convidamos o Senhor Vice-Presidente da Associação Empresarial de Itajaí, Saúl Silva. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, Senhor Presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Itajaí, a CDL, Laérson Batista da Costa. Convidamos o Senhor Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edmar Garcia. Convidamos o Senhor Advogado Marcelo Luciano Alves, neste ato representando a Comissão do Direito Médico da OAB. Convidamos também para compor aqui o dispositivo de autoridades, Senhor Presidente Regional de Itajaí dos Sindicatos dos Médicos do Estado de Santa Catarina, Mauro Machado. Convidamos também o Senhor Presidente do Observatório Social de Itajaí, Paulo Sabatki e Filho. Enquanto aguardamos aqui as autoridades constituírem a mesa, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos também o Senhor Presidente do Observatório Social de Itajaí e Filho 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 de Itajaí. Convidamos também o Senhor Presidente do Observatório Social de Itajaí e Filho de Itajaí e Filho de Itajaí. Convidamos também o Senhor Presidente do Observatório Social de Itajaí e Filho 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 de Itajaí. Música Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Foguras, obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, tô ladrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Edindo o verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava forte Terás que o filho teu não foge à luta Vem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Convido a todos para que tomem seus assentos O cerimonial registra e agradece a presença das seguintes autoridades Senhor gerente regional de saúde do município do Rio Itajaí Marcelo José Ramos Neste ato representando o secretário de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina Aldo Batista Neto Excelentíssimo senhor prefeito do município de Navegantes Vancarlos Corsani Senhor vereador do município de Itajaí Adriano Clova Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Navegantes Lube Tencour Senhor vereador do município de Navegantes Antônio Carlos Uller Senhor vereador do município de Balneário Camboriú Alindo Cruz Senhor vereador do município de Navegantes Jonas de Souza Senhor vereador do município de Luiz Alves Lucas Schmidt Herbs Excelentíssimo senhor Excelentíssima senhora, perdão Secretária de Saúde do município de Porto Belo Jainara Nórdio Excelentíssimo senhor secretário de saúde do município de Navegantes Pablo Sebastião Velho Senhor secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde Paulo Roberto Schlemper Senhor diretor administrativo do Hospital e Maternidade Marieta Konder-Bornauser Rogério França Senhor gerente médico do Hospital e Maternidade Marieta Konder-Bornauser Tiago Tomás Senhor coordenador de manutenção do Hospital e Maternidade Marieta Konder-Bornauser Elvis Machado Senhora assessora jurídica do Hospital e Maternidade Marieta Konder-Bornauser Débora Reis Senhora assessora jurídica do Hospital e Maternidade Marieta Konder-Bornauser Doutora Janaína Palma Senhor assessor jurídico do Hospital e Maternidade Marieta Konder-Bornauser Tarsísio Soares Picon Senhora enfermeira do Hospital Marieta Konder-Bornauser Simone Regina Grando Senhora assessora parlamentar da deputada federal Ana Paula Lima Lucimara Cardoso Senhora assessora parlamentar do deputado Gessé Lopes Daniele Maffesoli Senhor diretor de regulação, controle e avaliação Marcelo Irineu Miles Neste ato representando o secretário de saúde de Itajaí Emerson Roberto Duarte Senhor presidente da APDF Associação dos Portadores de Deficiência Física de Itajaí e região Cláudio João da Cruz O cerimonial então convida a excelentíssima senhora deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Ana Campagnolo para abertura oficial e a presidência dos trabalhos Uma ótima audiência a todos Boa noite senhores e senhoras que nos acompanham nesta Câmara de Vereadores e também de suas casas pela transmissão ao vivo Há exatos 31 anos, 11 meses e 16 dias eu nascia no Hospital Marieta Konder-Bornauser E é uma alegria poder encontrá-los Diretores, membros, funcionários Também muitos outros que já passaram por esse hospital Apesar da situação não tão agradável de denúncias Que nós teremos a excelente oportunidade de esclarecer hoje Fico feliz em novamente poder participar da política da minha cidade natal Itajaí Cidade que me deu no último pleito mais de 15 mil votos E antes de me alongar gostaria também de convidar meu colega Deputado Onir Mocelin, deputado estadual Para que viesse tomar assento aqui conosco Nós vamos nos apertar aqui para que o senhor receba a honra que lhe é devida O Hospital Marieta todos nós conhecemos E os números, apesar das denúncias que recebemos, que ouvimos São números que nos orgulham Que orgulham a todos nós Cerca de 9 mil exames mensais, exames de imagem Cerca de 5 mil atendimentos no pronto-socorro E cerca de 300 partos por mês É um número muito bonito E que faz desse hospital um hospital de referência para toda a região Por isso, esta audiência dará voz aos funcionários Aos membros do hospital E também ao cidadão de Itajaí Da região da Anfre Cidadão catarinense que quiser se pronunciar Depois que os membros da mesa Fizerem uso da palavra Eu peço a todos que atentem para o nosso tempo Senhores vereadores, diretores Nós temos muitos a ouvir E um tempo curto para cada um de nós Tentemos ser, portanto, objetivos Por favor O primeiro que nós ouviremos É o vereador Marcelo Werner Presidente da Câmara de Itajaí Está sem áudio aqui o do Marcelo Obrigado Obrigado, Ana Quero saudar especialmente a deputada Ana Campagnolo Que por iniciativa do vereador Rubens Concordou em estar conosco Trazendo a Assembleia Legislativa aqui para Itajaí Para a gente debater Marieta Cumprimentando a deputada Ana Vereador Rubens Vereador Otto Vereador Beto Cunha Cumprimentando a todas as demais autoridades Que compõem a mesa Cumprimentando a todos também Que nos assistem através das redes sociais Cumprimentando a todos que estão conosco Aqui no nosso plenário da Câmara também Vindo discutir esse tema Importante para Itajaí e região No Hospital Marieta Que tem os números Como a deputada Ana acabou de mencionar Importante para a nossa cidade Mas que recentemente Passou aí por algumas denúncias Alguns apontamentos Mas a gente trabalha Com muita cautela Para que essa imagem do hospital Toda essa estrutura Possa ser de uma forma preservada Mas ao mesmo tempo Por ter recurso público Por ter tantas denúncias É importante que a gente possa De fato Nessa audiência Esclarecer alguns pontos A gente sabe Do quanto O custeio da saúde Não está barato Pós pandemia Mas também tem questões De gestão Que precisam ser De fato esclarecidas E quero cumprimentar Também a todos Do Marieta Que estão aqui conosco hoje Trazendo as informações De maneira muito proativa Discutindo conosco Realmente As demandas do Hospital Marieta Então desejando a todos Uma audiência E que possamos sair daqui Com uma agenda de trabalho Bastante produtiva Para o Hospital Marieta Da nossa região Obrigado a todos Sejam bem-vindos Obrigada vereador Nós ouviremos agora O senhor vereador Do município de Itajaí Meu amigo Rubens Angiolete Obrigado Senhoras e senhores Um bom fim de tarde Um excelente início de noite A todos Sejam muito bem-vindos Nós Temos o dever No exercício Da vereança De prestar conta A população de Itajaí Do que é feito Com o dinheiro público Por outro lado Nós temos uma instituição Extremamente importante Para a cidade de Itajaí Para toda a região da Anfre Nada mais justo Que a gente traga Uma audiência pública Acredito eu Que inédita Aqui na cidade Para que a gente possa Então saber O Hospital Marieta Em números Porque quando a gente Olha lá de fora E vê aquele prédio A gente não imagina O que tem lá dentro O que acontece Quais os recursos De onde vêm Quais os municípios Que ajudam Quanto vem do governo federal Quanto vem do governo estadual Como é investido Esse dinheiro Como está a situação Do hospital Após a pandemia Onde a gente viu Um aumento considerável De todos os produtos Aumentou os recursos Continua o mesmo Qual a situação O que nós queremos É realmente Trazer transparência Para todos esses atos públicos Que é o nosso dever Como o hospital É estadual A estrutura física É estadual Mas ele recebe Recursos do município É aí que nós Vereadores entramos E nós recorremos Então a nossa deputada Deputada itajaiense Nascida ali no Marieta Ana Campagnolo E diga-se de passagem Deputada Faço aqui um registro A senhora Foi a deputada Estadual Que mais recursos Destinou a cidade De Itajaí Isso precisa ficar Registrado também E nada mais justo Que junto com Nosso querido deputado Do Mocelin Façamos também Essa fiscalização Da estrutura Mas sempre no sentido De transparência Nada de sensacionalismo Nada de prejudicar Instituições Mas o que é certo É certo O que é errado É errado Que prevaleça o certo Muito obrigado Obrigada Vereador Rubens Nós ouviremos agora O presidente Da comissão de saúde E assistência social Da câmara de vereadores De Itajaí Vereador Otto Luiz Quintino Júnior Uma boa noite A todos Em especial A deputada Estadual Ana Carolina Campagnolo Deputado Estadual Oni Mocelin Irmã Simone Em nome Dessas autoridades Cumprimento As demais autoridades Público presente E aos que nos acompanham Através das redes sociais É um tema Importantíssimo Essa audiência de hoje Sobre o Hospital Marieta Nessa casa A gente produz Muitas indicações E muitos Requerimentos Que envolvem O Hospital Marieta Como a Ana Campagnolo Colocou Eu também nasci Há 52 anos E 10 dias atrás Marieta também Sou da terra Sei da importância Que tem Esse hospital Para Itajaí Até em reuniões No plenário No plenarinho Coloquei que também Quando tem a apresentação Quadrimestral Da saúde Nós devíamos Sim incluir Também o Hospital Marieta Com números No dia do quadrimestral Porque o Marieta Desenvolve repasse Também estou sabendo Estou sabendo das denúncias Que serão discutidas No dia de hoje Espero que a gente Tenha uma excelente Audiência Quero cumprimentar O Sérgio Verne Também aqui Que se faz presente Da Associação Madre Tereza Que faz um belíssimo Trabalho também Então Uma boa Desejo Uma boa audiência A todos Muito obrigada Ouviremos agora O vereador Roberto Rivelino Da Cunha Da Comissão De Fiscalização Da Câmara De Vereadores De Itajai Obrigado Presidente Deputada É uma grande Satisfação Deputado Monserlin Eu quero aqui Também Fazer Utilização Da palavra Agradecer A iniciativa Do Rubens Angeletti Por ter Feito Essa audiência Chamada Na sociedade Fiscalizar E Até Às vezes Processar Qualquer um Pode fazer isso Isso é muito Normal Nós entrarmos Com um processo De repente Qualquer tipo De investigação O fato É que Eu nunca me esqueço De uma ocasião Para fazer relevância A essa questão Que eu vou Explanar Nós tivemos Uma vez Nós estávamos Com um problema Em uma das alas Do hospital Isso na outra gestão Nós somos Secretaria de Saúde Do Estado Quando nós chegamos Lá na Secretaria De Saúde Do Estado Quando a gente Foi falar Que era do Marieta Eu tive assim Uma surpresa Tremenda Por conta Do secretário Não lembro Qual era o secretário Da época Ele disse Que ele Não teve Nem na gestão Passada Nem na retrasada Nenhum dos meses Que o hospital Marieta Com derbornause Perdesse Para qualquer Outro hospital Por produção Sempre Era o teto E até Quero abrir A minha palavra Com isso Eu fiz alguns números Aqui bem rapidinho A gente hoje Está tratando Uma coisa muito séria Necessária Para o município Necessária Para nós Para a nossa região É um hospital regional Mas pelos números Nós vamos Decidir algo maravilhoso A gente vai Questionar realmente A estrutura Daquilo que é preciso Mas da agora Do início Até As 10 horas da noite Que o ministério Pede Que a gente não passe Das 10 horas da noite O hospital Provavelmente Vai atender 25 pacientes E provavelmente Deputada Ana Campagnolo Provavelmente Desses 25 Pela quantidade De partos Que é feito Por mês Pelo menos Os dois partos Vai acontecer Durante Pela minha conta Aqui Pela minha pequena conta Durante esse pequeno espaço Que nós estamos aqui O hospital Vai atender As 25 pessoas E provavelmente Os dois partos Durante Esse pequeno tempo Até as 10 horas Se a gente ficar até as 10 Se for até as 11 De repente Nasce um trigêmeo Ou coisa assim Vai até passar disso O fato é que Nós estamos Tratando de uma instituição Que faz Diferença E a diferença dela É não só relevante Mas de extrema necessária A atenção A sociedade Para que essa Política pública Do município Esteja Eu digo até Agregada Ou homogênea Com o hospital Marieta Obrigado Obrigada Vereador Beto Cunha Sempre uma alegria Ouvi-lo Eu passo a palavra Agora ao meu colega Deputado estadual Anir Mocelin Satisfação Tê-lo conosco Deputado Obrigada Deputada Ana Parabéns Pela iniciativa De propor Essa audiência Pública Que argumentar Também ao meu amigo Rubens Angeletti Que também Sugeriu Essa audiência Presidente da Câmara De Vereadores Marcelo Werner Vereador Otto Vereador Beto Cunha Todos os representantes De entidade de classe A irmã Simone Presidente Aqui Representando O hospital Marieta E todos Que estão aqui Nos ouvindo Eu não nasci Em Itajaí Mas moro Há 25 anos Aqui E o hospital Marieta Era a porta de entrada Aqui do bombeiro De todos os acidentes Que a gente atendia Atende ainda Aqui na cidade Que eu trabalhei Aqui 16 anos Em Itajaí E acompanho Desde sempre Desde esses 26 anos O hospital Marieta E principalmente Nesses últimos anos Na construção Da nova ala E o atendimento Na irmã Mércia A gente estava ali Quase toda semana E a irmã Simone A gente já se conheceu Lá no meu gabinete Vamos lá Levei a irmã Simone Lá Conheci o secretário De saúde Do estado E eu sei Da importância Desse hospital Para a nossa região Por isso A importância Também Dessa audiência Pública Se tem alguma Inconsistência É importante A gente esclarecer Então a gente Está aqui hoje Também para ouvir E poder tomar Algumas medidas Até porque O deputado Ele tem que fiscalizar Também as ações Dos órgãos Do estado E o hospital Marieta É do estado De Santa Catarina E administrado Pela entidade Então Esperamos que seja Bem produtivo E que consigamos Sair daqui Com bons resultados Obrigado Obrigada deputado Nós ouviremos agora A senhora diretora Geral do hospital E maternidade Marieta Conderborn Housa E irmã Simone Santana Eu quero agradecer A essa oportunidade Agradeço A deputada Ana Campagnolo Ao presidente Desta casa Marcelo Ao deputado Mocelin Aos vereadores Aqui presentes Muito obrigada Pela presença De todos E quero fazer Assim um agradecimento Bastante sincero A todos os profissionais Do Marieta Que se fizeram Presentes Aqui nessa noite E também Aos membros Da associação Madre Teresa Aos empresários Que acompanham Os trabalhos Do Marieta E que trabalham Junto conosco Eu tenho Muito a agradecer Acho que é uma oportunidade Importante Estamos todos aqui Diretores Diretor técnico Clínico Administrativo Advogados As irmãs Que trabalham No hospital Estamos todos aqui A disposição Da comunidade Para responder As perguntas Que porventura Quiserem nos fazer Acredito que é Um momento Importante Agimos sempre Queremos continuar Agindo com Transparência De fato Marieta É um grande hospital Os números Impressionam E é um hospital Porta aberta Em todos os sentidos Porque a característica Do Marieta Principal é essa Receber A todos Se às vezes Nós não conseguimos Porque estamos Superlotados Nós também Nos sentimos De certa forma Entristecidos Porque nós estamos Sempre prontos A receber O munícipe De Itajaí E a receber Também Todos os munícipes Da Anfre E fazemos O nosso Melhor Fazemos O nosso Melhor Temos um PS Um pronto-socorro Amanhecendo Todos os dias Com uma média De 30 pacientes Internados Porque o hospital Está de fato Lotado Estamos melhorando O nosso processo De gestão De leitos Para rodar Mais depressa Esse hospital Porque nós desejamos Atender cada vez Mais E cada vez Melhor Muito obrigada Muito obrigada Irmã Simone Ouviremos agora O senhor Diretor técnico Do hospital E maternidade Marieta Konderbornhausen O doutor Edson Arthur Rossini Boa noite Boa noite a todos Cumprimento A deputada Em nome de todas As autoridades Eu acho Eu que estou aqui Na cidade Há 32 anos Realmente É a primeira vez Que eu vejo Uma situação Uma audiência Pública Mas eu acho Extremamente Salutar isso Eu acho Que pelo O que o deputado Falou Às vezes Essa reunião Quadrimestre Que às vezes Possa ocorrer E está Exatamente O Marieta Junto Para poder Prestar contas Realmente A cada Quatro meses Eu acho Importante isso Até porque Como foi comentado Existe aporte Financeiro Municipal Estadual E Federal Nada como Um ajuste Que uma instituição Desse tamanho Como a irmã Comentou Coloque Essas Essas Finanças Esses recursos Toda a par Da sociedade Como um todo Principalmente Porque nós Temos o dinheiro Público E temos a obrigação Realmente De fazer isso Eu acho Uma oportunidade Muito importante Muitas das pessoas Acredito que não vão Às vezes Há anos Aqui em Itajaí Não vão ficar Surpresos Às vezes Com os indicadores Que vão ser apresentados Mas esse é o objetivo O objetivo Que a gente Possa sair daqui Muito ciente Da grandeza Desse hospital Da importância Desse hospital Para a nossa Comunidade Obrigado Muito obrigada Doutor Edson Ouviremos agora Senhor diretor clínico Do hospital Doutor Eriberto Luquenberg Muito obrigado Da mesma forma Agradeço A oportunidade Do hospital Estar aqui presente Nesta noite Para poder Não só Esclarecer fatos Mas falar Mas falar da sua Grandeza E da sua Importância Junto à comunidade De Itajaí Tenho certeza Que os dados Apresentados aqui Eles serão Surpreendentes Para muita gente Porque O hospital Marieta Ele Ele peca No sentido De não Divulgar Para a comunidade Tudo aquilo que faz Porque o que faz É muito Não só Para Itajaí Mas para todos Os municípios Da região Então agradeço Essa oportunidade E acredito Que Essa audiência Pública Ela deverá servir Para aproximar Muito mais O município De Itajaí O legislativo E o estado Do hospital Marieta Já que Sem A percepção Da importância Do hospital Por essas Instituições Nós jamais Atingiremos Os nossos Objetivos Então Obrigado Por essa oportunidade E tenho certeza Que Essa oportunidade Renderá muitos frutos Para todos nós Muito obrigado Nós que agradecemos Doutor Heriberto Ouviremos agora O senhor Vice-presidente Da Associação Empresarial De Itajaí Saúl Silva Meus cumprimentos A Deputada Ana Ao querido amigo Vereador Presidente da casa Ao meu estimado amigo Vereador Rubens Angelete E em seu nome Cumprimento a todas As autoridades Já nominadas Pelo protocolo Senhores Senhoras Eu trago um abraço Fraterno Da presidente Gabriela E dizer Da importância De participarmos Desse momento Para Itajaí Já que O hospital Marieta É uma Entidade De grande Porte E de suma Importância Para todo O universo Da ANFRE E também Colocar Que nós Como associação Empresarial Estamos à disposição Para poder Contribuir Com o progresso Da cidade E com o bom Desenvolvimento Das entidades Obrigado Muito obrigada Doutor Saúl Ouviremos agora O senhor Presidente da Câmara Dos dirigentes Logistas De Itajaí Laérson Batista Da Costa Boa noite A todos Cumprimento A deputada Ana Em nome Dela Cumprimento A os demais A mesa De igual Importância E a todos Os presentes Nós sabemos Que quando Nós somos Referência Nossa imagem Fica muito Sensível Em todos Os pontos Por isso Mesmo O hospital Marieta Ele tem Essa característica Forte De estar Sempre De ouvidos E olhos Abertos De todos Que fazem O nosso município E os demais municípios Da região Isso mesmo Essa imagem É Principalmente Tomada Pelo lado Financeiro E é por isso Que dentro Dessa audiência Nós vamos Colocar Um ponto Acredito Eu Espero Eu Final Nos Nas Informações E detalhes Que surgem A todo momento Sobre uma entidade Que é referência No estado Muito obrigado Muito obrigada Doutor Laerson Sempre alegria Ouvi-lo Senhor presidente Do conselho Municipal de saúde Edmar Garcia Boa noite a todos A todas Boa noite a deputada Ana Irmã Simone Que são as duas Mulheres Aqui na nossa mesa Boa noite Também a quem Está em casa Eu Eu sei Que quando nós Falamos de Marieta Nós sempre levantamos Vários sentimentos Quem nasceu A pessoa que está Sendo tratada Ou porventura Um óbito Ou outro Mas numa discussão Desse nível A gente tem que Trazer a discussão Para a razão Nós temos que ser Racionais Esse ano Até agora O município Itajaí repassou 111 milhões Ao Marieta Ao Marieta É o Maior hospital Do estado De Santa Catarina Dos três Maiores hospitais De Santa Catarina Nesse hospital Ele tem Ele tem Como já foi Suscitado Até por alguns Algum Houve Houveram Algumas denúncias O hospital Vive problemas Não é Segredo Para ninguém Já foi declarado Por membros Do hospital Vive problemas Principalmente Na ordem financeira E esse problema É um problema Que está Focado Na despesa Do hospital E na entrada Do hospital O hospital Hoje É um prédio Público Cedido A uma instituição Onde parte Do recurso SUS É repassado Pela prefeitura Parte é repassado Pelo estado E nem sempre A gente No conselho O hospital Tem notícia Do volume esse recurso, e parte são os outros serviços que o hospital vende e negocia. Então, numa discussão para rever esses processos do hospital, é importante, como alguns citaram aqui, a irmã Simone, acho que o Otto falou também, e o Rubens, é importante levantar as questões de transparência. Então, para que nós consigamos entender o processo e ter uma discussão de qualidade, a transparência da entrada dos recursos do hospital, e de o que existe lá, como já foi citado também, pessoas, equipamentos, e como eles são geridos, isso é muito importante para a discussão. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Ouviremos agora o advogado Marcelo Luciano Alves, da Comissão dos Direitos Médicos da OAB. Quero desejar a todos uma boa noite. parabenizar a deputada estadual, Ana Campagnolo, pela iniciativa dessa audiência pública tão relevante e importante, ao deputado Mousselin, ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Werner, ao nosso vereador Rubens também. E eu quero deixar aqui uma frase que eu sempre digo, em todos os lugares que eu vou. Existem três coisas que não voltam. Uma flecha lançada, uma palavra pronunciada, e uma oportunidade perdida. Hoje à noite, nós temos uma grande oportunidade para abrir, se é que existe alguma caixa preta, transmitir a verdade, conhecer a verdade do Marieta, tanto para a população quanto para toda, para a sociedade civil, para saber a real, a realidade, porque muitas vezes, como disse o doutor, a população não sabe, muitas vezes, o real. Às vezes, a população pensa uma coisa e a outra. E muitas vezes vai ser muito importante esse esclarecimento por parte do Marieta, trazer os dados, trazer os valores. Aqui, como o presidente do Comusa, trouxe também esses questionamentos e eram sempre questionados. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde e muita gente questiona muito. A gente vê Itajaí hoje, é uma porta de entrada também. As UPAs aqui atendem um grande número de pessoas, conseguem desafogar bastante também o Marieta. E eu penso que, de repente, as UPAs, a Secretaria de Saúde, juntamente com o Hospital Marieta, se trabalhassem juntos, eu acho que poderia aliviar bastante também o pronto-atendimento. Vai ser um prazer ouvir e acredito que todos vão crescer muito conhecendo aqui. Obrigado. Muito obrigada. Ouviremos agora o presidente regional de Itajaí, dos Sindicatos dos Médicos do Estado de Santa Catarina, doutor Mauro Machado. Boa noite a todos. Quero agradecer à senhora deputada Ana Campagnolo essa oportunidade que muito nos agrada e, com certeza, vai agradar a todos, que é falar sobre o nosso hospital. E eu chamo de nosso hospital porque eu me sinto peça desse hospital. O hospital tem uma... eu sou um pouco saudosista, ele foi fundado em 1956 pelo então governador Irineu Bornhausen e denominou o hospital o nome da sua amada esposa, Dona Maria Kondy Bornhausen, conhecida na época, sempre na sua vida, como Marieta. E, posteriormente, ao longo do tempo, em 1978, por um sobrinho da Dona Marieta, foi edificado mais uma parte do hospital, na Avenida Marcos Kondy. E, posteriormente, sem querer citar datas, até para não errar muito, foi, através do Instituto dos Pequenos Missionários, instituído o Hospital do Coração, passando o hospital, então, a ter as chamadas cirurgias de grande porte, de alta complexidade, em cardiologia e cirurgias vasculares. E, ainda, depois, uma outra edificação, que ainda está por terminar, carece de término, ali no antigo pronto-socorro, na Avenida 7 de Setembro. Mas, quero dizer, irmã Simone Santana, que a sua chegada a Itajaí é revestida de muita esperança e muita fé. Para que a gente possa, eu digo a gente, porque, como eu represento o Sindicato dos Médicos, eu tenho que falar em favor do trabalho médico. O binômio, como dizia a finada irmã Ada Silva, que era a irmã Dominícia, o nome iniciático dela, o binômio hospital médico, ele tem que ficar forte, sempre ser fortalecido um com o outro, para quê? Quem é o nosso objetivo? É atender melhor a nossa comunidade, de uma maneira melhor possível, como um bom escoteiro, um bom lobinho, dizendo o melhor possível. Então, esse é o nosso lema, que eu transmito, procuro transmitir a muitos amigos. Mas, falando de médicos, a fé e a esperança que esses médicos têm, hoje está depositada no doutor Edson Arthur Rossini, como diretor técnico, que é o que tem que prover o necessário para um bom desempenho dos profissionais valiosíssimos que nós temos, e aqui alguns presentes, sem querer citar o doutor Edson e o doutor Heriberto, na plateia, meu amigo doutor Luiz Augusto Garcia. Então, essa é a nossa vontade, de trabalhar cada vez mais e melhor, num hospital bem equipado, com um corpo clínico muito bem formado, mas, irmã, temos que ter uma coisa, contrato de trabalho. Se não tiver contrato de trabalho, a quem recorrer? Essas coisas, infelizmente, não vão cair do céu. Tem que cair na nossa mesa para a gente poder conversar. Então, eu quero dizer para a senhora que o Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, com representação em Itajaí, está à disposição para conversar, discutir, analisar o melhor meio, sem querer encantar ninguém, o melhor meio para poder a cidade crescer na sua saúde e, naturalmente, com o nome do nosso hospital. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Mauro. Enquanto o senhor falava, os colegas vereadores aqui fizeram a indelicadeza de fazer fofoca a seu respeito e falar muito bem do seu trabalho quando vereador nessa casa. Então, nós vamos desculpá-los, não é? Ouviremos agora o senhor presidente do Observatório Social de Itajaí, Paulo Sabatsky. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o vereador Rubens Angeletti por essa iniciativa. Nada menos também parabenizar a nossa querida deputada por estar hoje sediando aqui a cidade de Vossa, que é Itajaí, meu amigo particular, o Nir Mousselin, o presidente da Câmara, Marcelo Verne, e os demais componentes da mesa. Em nome do Observatório Social, eu queria também parabenizar a irmã por se fazer presente. Nós, em outras oportunidades, irmã, como observador e os observatórios sociais, já tivemos algumas, eu diria, algumas inquietações junto ao Hospital Marieta. Fomos atendidos, tivemos a divolutiva, mas hoje, meu coração está tremulando de felicidade porque a nossa entidade, o Observatório Social, talvez aqui alguém desconheça, ele é uma instituição que foi criada aqui em 2008 pelas entidades sociais, o CDL, Associação Comercial, o AB, e entre outras entidades. Então, estou presidente e, como não poderia deixar de ser, a primeira vez que eu tomo assento aqui na galeria da Canos Vereadores em um momento tão especial, meu amigo Mocelin, trazendo a felicidade de viver um sonho concretizado porque nós atuamos no acompanhamento dos gastos públicos do município e hoje temos também um Observatório Social do Estado que faz a sua parte e, sem qualquer intenção maior, trazer a público, como bem disse o doutor Heriberto, já foi nominado aqui também, não só, possivelmente, algumas inconsistências do nosso querido Hospital Marieta, mas também trazer a público os benefícios e, claramente, como disse o meu nobre médico, trazer as qualidades do trabalho realizado pelo conteúdo do Marieta. Então, eu queria agradecer imensamente e tenho certeza, meu nobre, você falou alguma coisa que eu gostaria de pegar de gancho, mas a minha memória já não me ajuda, mas pego as suas palavras para também parabenizar o nosso querido Hospital Marieta Conde Bonel, muito obrigado. Muito obrigada. Nós concluímos as saudações iniciais e iremos, então, ouvir a irmã Simone Santana. Ela terá um tempo de 20 a 25 minutos para a exposição do hospital e depois nós ouviremos aqueles que estão na mesa e também a população que nos assiste aqui. Sendo 25 minutos para a irmã Simone Santana, dois minutos para as perguntas a serem feitas, dois minutos para as respostas, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. Sendo assim, a irmã Simone Santana será uma satisfação ouvi-la. Não quer ficar de pé? De pé? Isso. Obrigada. Nós preparamos uma apresentação e começaremos mostrando alguns números de atendimento do Marieta para que vocês todos possam compreender a grandeza desse hospital. Aqui a fachada do Hospital Marieta. Então, o Hospital Marieta foi fundado no dia 28 de janeiro de 1956 e começou a ser administrado pelo Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada em 1985. Portanto, quando a deputada nasceu, nós já estávamos no hospital. As irmãs do Instituto das Pequenas Missionárias, nós já estávamos. Quando o vereador Otto nasceu, ainda não, ainda era a irmã Dominícia. Mas, nós já estamos há 37 anos à frente da administração do Hospital Marieta. Atualmente, nós temos, contamos com 357 leitos. Número de colaboradores, 1.325 colaboradores, cerca de 300 médicos prestam atendimento no Hospital Marieta e 42 residentes em medicina. Bom, desde 1985, como eu disse, nós recebemos a concessão do hospital e gostaria de mostrar somente algumas melhorias que aconteceram nesse período em termos de administração. Então, nós vemos aqui a abertura de leitos de UTI. Quando as irmãs chegaram, não havia UTI no hospital. Foi reformado o centro de neonatologia, centro obstétrico, alojamento conjunto. Foi inaugurado o INCOR, como foi bem lembrado aqui. Nós conseguimos alta complexidade em ortopedia. Nós conseguimos inaugurar a UNACOM, também recebemos a alta complexidade em oncologia, a alta complexidade em eletrofisiologia. Passamos a ser habilitados para a execução de transplante renal. Abrimos a radioterapia em 2020. Isso sem contar a aquisição de numerosos aparelhos de suporte à vida, aparelhos de exame, de diagnóstico para melhor atender a população. De 2020 a 2021, nós abrimos 80 leitos de COVID. Nós saímos de 25 leitos para 105 leitos de COVID para atender o paciente COVID. Bom, agora, alguns números que mostram a organização de serviços. considerando sempre o período de janeiro de 2022 a outubro de 2022. Nós optamos por trazer esse período porque os senhores compreendem que o período do COVID todos nós ficamos, o nosso hospital mudou totalmente de configuração. Nós deixamos de atender muitas coisas, deixamos inclusive de atender os clientes de convênio, que não é um número tão grande, mas é um atendimento que nos ajuda bastante, e passamos a atender somente o SUS e o nosso atendimento foi quase que totalmente direcionado para o atendimento de convite. Então, são 357 leitos, como eu já disse, desses leitos, de 357, 310 leitos são destinados ao SUS e nós temos somente 47 leitos de convênio. 310 leitos eu diria oficialmente, porque é coisa muito comum no Marieta, quem trabalha lá sabe disso, por exemplo, nós temos 30 leitos de UTI, 25 SUS, 5 convênios. É prática no nosso dia a dia disponibilizar leitos de UTI convênio para acolher os pacientes do SUS. Quando há algum agravo à saúde, quando nós tentamos transferi-lo, quando nós regulamentamos, quando nós pedimos a transferência e o município, o Acrifós, não consegue abrir vaga para esse paciente ou esse paciente não pode eventualmente ser transportado porque está entubado, porque está em um estado de saúde gravíssimo, nós abrimos e disponibilizamos os leitos convênio para atender o paciente SUS. O mesmo referente aos leitos convênios destinados de internação, esses 37 leitos de internação que nós temos disponibilizado para o convênio, ali nós atendemos também muitos pacientes SUS, por exemplo, as quimioterapias que são quimioterapias que devem ser feitas ao longo do dia e que prenderiam de modo bastante expressivo algumas cadeiras de quimioterapia justamente para que nós possamos atender mais pacientes da Unacom. Nós fazemos o atendimento, nós temos três apartamentos que atendem continuamente os pacientes SUS de quimioterapia, três apartamentos de convênios destinados ao paciente SUS de quimioterapia e muitos pacientes que às vezes nós precisamos realmente estar muito tempo no nosso PS, nós percebemos da situação muito desconfortável do nosso paciente, nós abrimos muitas vezes os leitos de convênio para atender esses pacientes, mas oficialmente são 310, total de atendimentos sempre com referência a janeiro, de janeiro a outubro de 2022, de janeiro a outubro de 2022, nós abrimos 233, 334 mil atendimentos destes, considerando, vamos gravar esse número, 233 destes, 203 mil 578 atendimentos, ou seja, 87% dos nossos atendimentos foram todos destinados ao SUS, a convênio particular neste período de janeiro a outubro atendemos somente 29 mil, considerando este número, 233 mil 334, considerando também que a cidade de Itajaí, a população de Itajaí, no último censo, diz que tem 226 mil 617 habitantes, considerando os 683 mil habitantes da Anfre, nós poderíamos de certa forma dizer que praticamente nesses 10 meses, se fizéssemos assim uma comparação, todos os habitantes de Itajaí passaram pelo Hospital Madre Teresa, porque nós abrimos, Madre, desculpa, Marieta Konder, nós abrimos, na verdade, 233 mil atendimentos, portanto, 102% é superior à população da cidade de Itajaí, e corresponde a 34% da população que está hoje na Anfre. Bom, alguns indicadores assistenciais, lembro que estamos falando somente de 2022 de janeiro a outubro. Nós atendemos no nosso PS 45.386 pacientes, atendemos mensalmente 4.538 pacientes, e já estamos nos preparando, porque desde que eu cheguei as pessoas me dizem, irmã, se prepare, porque quando chega a temporada esse número aumenta expressivamente, porque não só Itajaí recebe muitos turistas, mas toda a região da Anfre, que é belíssima, recebe tantos turistas, e esses turistas, qualquer acometimento de saúde, muitos deles batem a porta do Marieta. Número de internação, 19.349 internações, cerca de quase 2.000 internações mês. cirurgia, fizemos até aqui 9.672 cirurgias, neste ano de 2022, uma média de 967 cirurgias mês. Partos, número de partos, 3.521 partos realizados, a média de 352 partos mês. procedimentos em hemodinâmica, 3.084 procedimentos realizados, a média de 308 procedimentos mês. Atendimentos em unidade de terapia intensiva, as nossas UTIs, receberam este ano quase 3.000 pacientes. 2.899 pacientes, 289 pacientes mês. Na UTI neonatal, recebemos 906 bebês, 90 bebês mês. e também ali nós temos dois leitos destinados ao convênio que muitas vezes nós usamos com a criança SUS, porque para a gente é muito importante a vida. Exames laboratoriais, 454.228 exames ambulatoriais, os principais são hemograma, ureia, sódio, potássio, casometria, sim, vai. Indicadores assistenciais, exames de imagem, quantos exames de imagem? 88.710 exames de imagem, uma média de 871 exames mês, radiografia, tomografia, ultrassonografia, nós não temos ainda, não temos por enquanto a ressonância magnética, mas com a inauguração do prédio novo teremos a ressonância magnética e temos uma outra que está sendo conquistada também pela Associação Madre Tereza, que tem nos ajudado na construção, na estrutura, ganhamos essa ressonância e teremos então duas ressonâncias para atender a população em breve. A Unacom e a radioterapia. Então, consultas da Unacom. Este ano, estou falando só deste ano, 38.656 consultas realizadas. Quimioterapia, 15.700 Quimioterapia, juntando quimioterapia, imunoterapia e hormonioterapia são 15.751 atendimentos. 7.648 sessões de quimioterapia. Este ano, 142 pacientes atendidos na imunoterapia e 7.961 dispensações de hormonioterapia. Na radioterapia, total de consultas de radioterapia, 3.034 consultas, 303 consultas mês. Consultas de enfermagem, 616 consultas este ano. Sessão de radioterapia, 13.713 sessões de radioterapia. Nós fizemos 1.371 sessões de radioterapia somente por mês. Então, esse mês, já atingimos esse número. Atendimento ambulatorial, 33.918 pacientes atendidos. Média mês, 3.391 pacientes. Bom, esses são somente alguns números que mostram o hospital Marieta. Ele tem um atendimento bastante robusto. Então, quando nós falamos em números financeiros, é importante ter presente o número de atendimentos. Não é verdade? Porque, bom, nós podemos receber 11 milhões do município, temos o dinheiro que é colocado aqui no município pelo Ministério da Saúde, podemos receber esse valor do município, nós vamos ver que a conta é até um pouquinho maior, porém, é esse atendimento que esse dinheiro suporta. Então, é um atendimento bastante robusto. E atendimento de paciente SUS. O nosso atendimento é predominantemente para o paciente SUS. Por causa desses números que sempre impressionaram os empresários da cidade, foi criada há 10 anos atrás a Associação Madre Tereza. A Associação Madre Tereza tem nos ajudado muito em algumas ações que, de fato, o hospital não alcança. Eu trouxe somente algumas fotos, porque o trabalho que eles fazem é muito bonito e merece ser mostrado. Aqui nós temos a revitalização da clínica João Paulo II. É o atendimento de uma clínica que recebe o doente clínico mesmo, isso antes, aqui tem umas fotos bem feias, mas não é que nós escolhemos as mais feias, não, a clínica estava mesmo deteriorada. Então, com a ajuda da Associação Madre Tereza nós conseguimos reformar e ficou assim a clínica João Paulo II. Nós temos também a casa de acolhimento, que ela é sustentada pela Associação Madre Tereza. Isso é um trabalho muito bonito que eles fazem, porque os pacientes da Unacom, quando eles vêm dos diversos municípios, ou de bairros distantes, eles muitas vezes chegam cedo ali no hospital Marieta, e eles não tinham onde ficar, onde esperar o momento da consulta, onde esperar a quimioterapia, eles e os familiares ficavam meio perdidos e não tinha como ficar com aqueles pacientes dentro do hospital, até porque são todos pacientes imunossuprimidos. Então, houve a iniciativa de criar essa obra, os pacientes aí, eles chegam, eles podem descansar, tomar banho, recebem refeição, tudo gratuito. Ali tem wi-fi, tem televisão, tem também um sistema de senha que vai dizendo para ele que se está chegando o horário da consulta, o horário da quimioterapia, é um ambiente onde eles podem relaxar, estar assim à vontade, conviver até o momento de fazerem ou a consulta, ou o atendimento, seja ele qual for. Então, é um trabalho muito bonito da Associação Madre Tereza. E eles têm vários projetos, dentre eles, esse banco ortopédico, que é um projeto onde eles emprestam camas, muletas, aparelhos, de um modo geral, para aquelas pessoas que precisam e, porventura, não têm. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho do Complexo Madre Tereza. Aí estão os valores do Complexo Madre Tereza. Todos nós sabemos que é um edifício grande, ele tem 15 andares, 15 andares. A construção iniciou-se em 2010. Até agora, não estou omitindo nenhum centavo, foi aportado na construção e nos equipamentos que estão no Complexo, 134 milhões de reais. A obra, a obra custou 64 milhões, 943 milhões, equipamentos para a obra, 18 milhões e 100 mil, e equipamentos médicos hospitalares. Aqui eu falo de tudo, desde a ressonância que foi comprada, eu sei que muitos dos senhores que são da área de saúde sabem o quanto custam esses equipamentos. Então, ressonância, mamografia, ultrassonografia, os leitos, os respiradores, todos os equipamentos. Aqui estão, mesmo os equipamentos referentes à infraestrutura, então, muita coisa ligada à informática, gerador de energia, tudo isso está nesse valor de 51.359 milhões. Desculpa. Aqui a foto do edifício, realmente é um prédio de 15 andares, talvez nesse momento por fora ele não esteja muito bonito, mas se quiserem um dia conhecer, ele realmente ficou um hospital bastante aconchegante, bastante bonito, um hospital capaz de dar muito conforto ao nosso paciente, ao nosso doente, principalmente ao nosso doente SUS. O complexo, o complexo terá 241 novos leitos de internação. Além disso, nós teremos 10 leitos de UTI neonatal, mais 20 leitos de UTI adulto, mais 10 leitos no centro, 10 salas de centro cirúrgico, 10 salas de bloco cirúrgico. E poderemos fazer a ampliação de setores já existentes. Então, por exemplo, o centro de diagnóstico por imagem, ele sai de um lugar muito acanhado, esse de fato vai ser transferido e nós vamos ampliar muita possibilidade de atendimento, inclusive com a operação da ressonância magnética, em que hoje é uma falta bastante, uma carência bastante importante em toda a região. Então, nós já estamos lá com equipamento, já subimos o hélio do equipamento, tudo isso vocês sabem que é muito caro, simplesmente para subir o hélio já foram 700 mil reais. Então, são números assim bastante expressivos. Nós teremos lá o centro cirúrgico, o centro obstétrico, a Unacom, o atendimento do paciente oncológico, que hoje tem sido bastante difícil, a Unacom sai do nosso ambiente que, infelizmente, por melhor que nós tenhamos feito, ainda é um ambiente acanhado diante do grande número de pacientes que precisam desse atendimento e que aumenta cada dia mais, a Unacom é um ambiente bem maior, que tem mais conforto, muito mais consultórios para o atendimento desse paciente. O nosso ambulatório, quem chega hoje no Marieta, vê que o nosso ambulatório todos os dias está abarrotado de gente, algumas vezes nós não temos nem como colocar todos os pacientes que estão aguardando sentados, esse ambulatório é um ambulatório muito maior, tem quase 20 consultórios, o número de consultórios é maior, a sala de espera é maior, então é um ambiente bastante agradável. Também o pronto-socorro, ele sai do ambiente que está e vai para esse ambiente. E nós inauguraremos novos leitos de internação, de UTI, de UTI na Natal e assim por diante. o hospital, o novo, tem 21.477 metros quadrados divididos, como eu já disse, em 15 pavimentos que possibilitarão o aumento da oferta de serviços, bem como uma ambiência humanizada para todos os pacientes. um pouco de foto para vocês perceberem como o hospital está bonito e praticamente pronto. Eu diria que falta a cereja do bolo, o hospital está pronto. Pode retornar, por favor, a foto? Aqui nós temos o ambiente de parto, vai mostrando, desculpa, aqui o ambiente de quarto para pré-parto, parto e pós-parto, os leitos, os criados, as mesinhas já chegaram todos, só não estavam quando nós fomos tirar a foto, como a gente ainda precisa fazer uma limpeza profunda, então eles não estavam alocados, mas já chegaram todos. Aqui a unidade de terapia intensiva, tudo isso não dá terapia intensiva? Todas, a vista é muito bonita, a vista é muito bonita. Aqui as camas que chegaram, todas as camas, a UTI neonatal, o espaço da UTI, os bercinhos, tudo isso já chegou, mas é que realmente nós não tivemos tempo de colocar no lugar. A recepção da UTI neonatal, recepção da UTI adulta, aqui toda a parte da Unacom, a central de material esterilizados, a CME também, ela vai ser maior, mais potente. aqui alguns equipamentos, numa das vindas, nos perguntaram sobre mamógrafo, está aí o mamógrafo já instalado, o mamógrafo digital. Também o equipamento, tem um novo equipamento de raio-x dentro do complexo, nós temos aqui o tomógrafo, equipamento de tomografia com 128 canais, a ressonância magnética também já está instalada. Então, tudo isso está dentro desse, todos os equipamentos, toda a obra está dentro desse valor que eu coloquei para os senhores. E poderiam me perguntar o que falta para inaugurar? Será que eu já respondo? Não sei se alguém vai perguntar, mas eu já vou responder. Vai perguntar, então já vou antecipar uma pergunta, uma resposta. na verdade, faltam, faltam alguns equipamentos, são poucos, mas nós já estamos em conversa com o governo do Estado, porque quando foi celebrado o convênio, alguns equipamentos foram retirados do convênio. Então, falta alguma coisa em termos de UTI neonatal, falta alguma coisa em termos de imobiliário, isso nós já fomos várias vezes à Secretaria Estadual de Saúde, porque toda a parte de inox ainda falta, como o inox encareceu muito, nós não conseguimos que os fabricantes se comprometessem a fazer alguma coisa sem que nós dessemos a eles o dinheiro em mão. Então, alguma coisa de equipamento, alguma coisa de imobiliário, mas a parte mais importante é a negociação do custeio, porque eu acredito que qualquer administrador que esteja aqui presente deve entender que está bem, o prédio está pronto, nós precisamos contratar pessoas. o Marieta hoje não tem reserva para contratar funcionários para esse novo prédio. E depois também me parece que não é a intenção nem do Estado nem do município abrir um hospital e depois como que nós vamos sustentá-lo. O custeio é justamente, embora a obra seja a parte que dê mais visibilidade e muitas vezes as pessoas gostam da obra, a parte mais importante é o custeio, é como mantê-lo aberto, como manter esses atendimentos ao longo do tempo. Nós já fizemos algumas reuniões com o Estado, com o município, mas é essa parte que nós queremos pedir a ajuda de todos vocês que estão aqui. Nós precisamos evoluir nisso, nós precisamos de uma vontade política grande, aproveita a presença dos deputados para que nós possamos realmente concluir essa obra e colocá-la à disposição da população. O nosso sonho é inaugurá-la no primeiro semestre de 2023. Se nós formos apoiados, de fato, pelo governo do Estado, agora estou aproveitando que estão aqui os deputados, nós vamos conseguir fazer isso e queremos realmente colocá-lo a serviço da população. Em termos de números financeiros, já posso dizer alguma coisa? Depois, se quiserem saber mais alguma coisa, estou à disposição. Bom, a nossa média, a nossa média mês, a nossa receita operacional bruta, digamos assim, estou falando da média, estou falando do ano de 2022, a nossa média foi 14,675 milhões. O nosso custo, a nossa despesa operacional, é aqui que está o problema, a nossa despesa está em torno de 16,166 milhões. Os nossos grandes grupos de despesa, material e medicamento, houve um aumento expressivo de material e medicamento, quem trabalha em hospital sabe disso. No ano de 2020, a nossa conta de material e medicamento, ela versava em torno de 2,7 milhões, 2,8 milhões a média. Depois que veio a pandemia, muitos insumos, muitos materiais, muita órtese, prótese, muita coisa realmente aumentou o valor, aumentou o valor. Isto desde soro, contraste, então, esse valor aumentou e nós tínhamos uma expectativa de que esse valor voltasse, uma expectativa ilusória, de que ele voltasse ao patamar de 2020 e, embora esse valor tenha baixado, ainda não voltou ao patamar de 2020. Na época da pandemia, nós chegamos a ter 4,2 milhões o nosso custo com material e medicamento, agora já voltamos para 3,5 milhões. Estamos fazendo um trabalho, meu tempo já acabou, um trabalho bastante importante na questão de compras, um trabalho bastante sério, estamos nos organizando cada vez mais, mas o mercado realmente, os preços de fato subiram. Posso falar só mais uma coisinha de custo e já encerro? Depois, um outro grupo que é importante considerar o nosso custo com o pessoal. O nosso custo com o pessoal aumentou muito na pandemia por motivos óbvios, pelo número de leitos de UTI que nós disponibilizamos para a população e eu acredito, eu não estava aqui na ocasião, mas eu tenho ouvido de médicos, mesmo da população, que o Marieta teve um protagonismo, um papel muito importante na pandemia e quando vocês escutarem os médicos falando, é até bonito ver que realmente o corpo clínico deu a vida. Médicos de UTI ficaram, embora tenha aumentado o número de leitos expressivamente, médicos de UTI adoeceram, alguns morreram, ficou um corpo clínico ali reduzido para dar conta do atendimento, teve médico que passou a residir no hospital, trabalhava praticamente 24 horas, alguns foram levados à exaustão, alguns infelizmente depois da pandemia ficaram até com alguns problemas de saúde, no sentido de psicológico, de depressão, mas o Marieta no seu corpo administrativo, no seu corpo de enfermagem, no seu corpo médico principalmente, fez tudo o que podia e o que não podia para atender essa população, para salvar vidas, de fato, o Marieta foi bastante expressivo nesse momento. Então, o nosso custo com o pessoal aumentou, nós já fizemos um esforço, infelizmente foi preciso demitir porque passou a pandemia, reduziu o número de leitos de UTI, já fizemos as demissões, o custo com o pessoal ainda está alto porque as rescisões caíram todas nesse ano, isso onerou o nosso custo com o pessoal. Depois, um outro grande bloco de despesa é justamente o corpo clínico, que são os nossos profissionais, nossos profissionais qualificados, o doutor lembrou que é importante ter contrato, é importante que se pague de uma maneira justa, existe um desequilíbrio entre aquilo que nós recebemos do SUS e aquilo que o médico merece receber, eu acho que isso é sabido de todo mundo, mas, por exemplo, uma consulta do SUS, nós, hospital, recebemos 10 reais, 10 reais para repassar para o médico a consulta, é claro que a gente precisa fazer um esforço aí de complementação, mas eu tenho certeza que qualquer um dos doutores aqui presentes, quando atendem um paciente no consultório particular, quando eu trabalhava em outro hospital, tinha um médico que me dizia assim, irmã, eu vou lavar carro, porque o menino que lava carro recebe mais do que eu, mas, assim, são situações realmente que acontecem, e isso o hospital acaba fazendo um esforço muito grande, o hospital faz um esforço muito grande para complementar diversas despesas, porque, infelizmente, o valor do SUS, ele não cobre, mesmo com os incentivos, mesmo com tudo que nós recebemos. Bom, em linhas gerais é isso, hoje nós temos, sim, um déficit operacional, nós temos, sim, uma dívida com o corpo clínico e precisamos ajuda para saudá-lo, alguma dívida com fornecedores, mantemos os nossos colaboradores em dia, isso, para a gente, é ponto de honra, até porque nós sabemos que essas pessoas com as suas famílias precisam do hospital, então, nós estamos, sim, nos esforçando para pagamento de décimo terceiro, pagamento de salário em dia, mas, infelizmente, os nossos fornecedores, que são grandes parceiros e o nosso corpo clínico, nós não estamos conseguindo pagar em dia. É isso, fico à disposição para qualquer pergunta e o que o nosso alvo vai responder, nós temos aqui um time bastante competente para auxiliar. Muito obrigada, irmã Simone, eu vou passar a condição dos trabalhos para o vereador Rubens Agilete, que vai coordenar as perguntas e respostas. Obrigado, deputada Ana, Campagnolo. Bom, senhoras e senhores, nós vamos abrir agora, então, esse espaço para as perguntas. As perguntas terão dois minutos, nós temos um tempo no painel que está fixado ali e depois tem dois minutos também para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica, ok? As pessoas que quiserem fazer pergunta, que quiserem tirar alguma dúvida, podem se dirigir junto ao nosso cerimonial e fazer a utilização do microfone. A gente pede, por favor, para que se identifique com o nome e o local, por exemplo, de onde a pessoa reside, porque a gente sabe que o hospital é regional, atende aqui toda a nossa região da Anfra, então, fique à vontade. Eu já vou fazer aqui uma primeira pergunta, já para a gente ir abrindo. Irmã Simone, os números do hospital são números impressionantes, a gente já imaginava que viria isso. Há uma dúvida muito grande é quanto cada ente público coloca dentro do Hospital Marieta, quanto o governo federal repassa, quanto o Estado repassa e quanto o município e quais municípios contribuem com o Hospital Marieta para manter, se eu não me engano, aqui a anotação arredondando. Vocês têm aí um orçamento estimado de 14 milhões e têm uma despesa de 16 milhões, ou seja, em torno de um milhão e meio negativo todo mês. Então, a gente quer saber de onde está vindo esse dinheiro e para onde está indo. Parte desse... O município de Itajaí é gestão plena. Então, parte desse dinheiro vem do Ministério da Saúde para o gestor, aqui de Itajaí e é repassado para o hospital. O nosso teto é 6 milhões. Depois, nós temos os incentivos próprios do Ministério. Eu não trouxe esse número dividido como você perguntou, mas nós temos incentivos na ordem de mais ou menos 2 milhões e 500. E depois, nós temos por parte do município, nós temos 350 mil do pró-hospital e temos algumas coisas que o município vai acrescentando. Digo o município assim, porque quando diz 11 milhões recebe do município, desses 11 milhões é do município sim, mas é o dinheiro enviado, acho que é essa a pergunta, que é enviado pelo Ministério. E do município que o município, além disso, ainda aporta do município mesmo de Itajaí, o pró-hospital, que é da ordem de 350 mil e mais alguns pequenos contratos, que dá em torno de 450 mil por mês. Nós temos também da parte do Estado, em torno de, porque é o pró-hospital, que é em torno de um milhão e novecentos e quarenta e cinco. Esse dinheiro que vem do Estado, ele vem linkado à produção, então não é que é um dinheiro assim que é colocado já para nós, digamos assim, para arcarmos com as despesas, é um dinheiro linkado à produção. Tem lá um número de cirurgias eletivas, que o hospital, além daquilo que é combinado com o município, precisa fazer também essas combinadas com o Estado para receber esse valor. No momento, até porque essa política começou há pouco tempo, esse dinheiro tem vindo praticamente total, mas em breve ele vai estar linkado à capacidade de atender àqueles requisitos de produção de cirurgias eletivas. Os demais municípios da ANFRE que também são atendidos no Hospital Marieta contribuem com o Hospital Marieta? Não, eles contribuem no sentido de que, digamos assim, existe um valor que eles recebem do Ministério e que eles deixam no Marieta, mas é um valor pouco expressivo, digamos assim, e alguns contratos de exame, algumas coisas assim, mas quem realmente aporta dinheiro no Marieta é o município de Itajaí. Até acredito que porque a maior parte da população que nós atendemos é de Itajaí, embora atendamos também a toda a região da ANFRE. Fica espaço aberto para perguntas. Se as pessoas que estão compondo a mesa aqui que representam entidades desejarem fazer pergunta, também fiquem à vontade. Só peço que a gente respeite o tempo ali para fazer as perguntas. OAB. Irmã Simone, a senhora falou sobre a questão do pró-hospital no município de 300 mil, mas houve um pedido do próprio Marieta para a secretaria para que houvesse um aumento e um pedido e houve um aumento a princípio para mais de um milhão de reais nessa questão. Não sei se chegou, mas havia, houve esse pedido. Eu lembro que eu estava lá, houve esse pedido e estava alguma coisa assim, estava tentando ajustar para ver se alcançava esse valor. Uma outra pergunta, se houve isso mesmo ou não, se chegou a ser concretizado ou não, era só uma questão de, estava pensando nisso. Uma outra questão, se tem como dimensionar o número de atendimentos. Quantas pessoas são atendidas de cada cidade da Anfri? Até para que pudesse dimensionar também o repasse desses municípios para o Marieta. Até para que os prefeitos das outras cidades pudessem também fazer um repasse, até porque cada município em tese, ele tem uma obrigação de passar, eu não lembro se é HI e H, isso, teria que repassar por esse número de atendimentos. seria importante saber quantos pacientes são atendidos por cada cidade para que também esses municípios também pudessem repassar esses valores para que ajude também o município de Itajai. Obrigado. começar de trás para frente. A segunda pergunta, eu não tenho esses números aqui, não trouxe, mas nós podemos sim levantar, é possível levantar o número de pacientes que nós atendemos referente a cada município da Anfri. Se o senhor me passar o seu e-mail, eu posso depois lhe dar essa informação. Com relação a esse um milhão, o senhor fala do estado ou do município? A do município. A do município. Era que havia uma projeção do município. Foi feito sim um pedido ainda na gestão da irmã Mércia, que na verdade eram dois pedidos, o pedido do Dodecimo, o Dodecimo foi honrado, nós recebemos o Dodecimo no mês de agosto, no valor de 3 milhões e meio, foi o que nos permitiu equalizar um pouco a questão de pagamento de médico e de fornecedor. O médico do Dodecimo veio destinado, é um dinheiro carimbado, para pagar médico e fornecedor, nós já prestamos conta de todo esse dinheiro. Quando eu falo do recebimento de 14 milhões é média, então, no mês de agosto esse valor foi um pouco maior, nos outros meses um pouco menor, mas é 14 milhões e a gente fala de média. Esse um milhão que foi ali conversado com o prefeito Volney, até agora um milhão e era para sair de 350 para um milhão 250. Na verdade, seria um aporte de 900 mil meses. Infelizmente, nós não conseguimos por vários motivos dar sequência e ainda não recebemos esse recurso. não houve ainda essa resposta para a senhora. Não, nós estamos ainda em negociação com o secretário, agora com o prefeito em exercício, o prefeito Marcelo, já fomos várias vezes ali e temos esperança de que isso avance. Dependemos também para isso do apoio do Comusa. Doutor Mauro. Muito obrigado. Irmã, vou chamá-la de irmã Simone Esperança. Obrigada. Se a nova administração tem algum tempo previsto para finalizar a análise da falta de contrato com alguns médicos ou empresas médicas que trabalham no hospital, que tempo seria esse? E uma segunda, a origem do valor da bolsa do médico residente e se esse médico residente recebe integralmente um repasso dessa bolsa. Obrigado. Quanto à bolsa do médico residente, ela é aportada totalmente pelo hospital. Esse dinheiro sai do hospital Marieta, é um valor em torno de 109 mil mês para os 40 residentes, mais ou menos. Infelizmente, nós ainda precisamos avançar em negociação com o Ministério da Saúde e tenho esse sonho de no futuro conseguir as bolsas linkadas ao Ministério. Até porque nós precisamos também aumentar o número de residentes. O residente, ele qualifica muito o serviço porque, além da presença dele, da ajuda que ele dá, quando aquele doutor entra na instituição, passa conosco dois, três, quatro anos, nós o conhecemos e fica mais fácil de, digamos assim, escolher, entender que pessoa se adaptou à instituição, tem os mesmos sonhos que a instituição, o mesmo ideal, e o serviço melhora, de certa forma qualifica, até porque os preceptores estudam mais, eles, o aluno obriga a instituição a ser melhor, isso é verdade. Com relação aos contratos médicos, nós já conversamos internamente, os contratos médicos, eles estão sendo desenvolvidos pela doutora Ana Totti, que eu gostaria de dizer que é uma pessoa de extrema confiança, que está realmente duas vezes por semana no hospital, mas que fica à disposição do hospital 24 horas. A doutora Ana Totti é uma pessoa, uma sumidade no que se refere ao SUS, tem muita coisa que às vezes nós ficamos um pouco sem compreender, porque o SUS é muito difícil, a filosofia do SUS é belíssima, falta a questão do aporte financeiro, mas a lógica do SUS, para entender tudo, 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 nós precisamos realmente da ajuda de especialistas. Então, ela tem elaborado esses contratos, depois, na sequência, eles passam para a mão do nosso jurídico que está aqui presente, a doutora Janaína e a doutora Débora, Então, é um trabalho feito a duas mãos, nós já pedimos, já começou a elaborar um cronograma, estamos fazendo aqueles que são mais urgentes, porque tivemos trocas de equipe recentemente, e estamos fazendo, mas agora, daqui para frente, nós pretendemos regularizar tudo. Não tenho ainda uma data de término, mas de início, sim, porque nós já começamos, já começamos. Nem previsão? Ainda não, mas eu posso lhe passar, porque a doutora Ana está levantando todos os contratos para ver a dimensão e a gente entender isso. Isso, ela é bem rápida, já trabalhamos juntos sem a qualidade dela. Obrigado. Na verdade. Edmar? Boa noite. Eu estava até fazendo um compilado, porque até recentemente, até por ter uma iniciativa, até uma cobrança do nosso secretário-executivo do Comunza, o hospital abriu um portal da transparência com informações financeiras e Deus só estava fazendo um cotejamento em cima do que a irmã apresentou. A irmã apresentou que tem uma receita operacional bruta de 14 milhões e 700 mil e no portal da transparência dá uma média de 8 milhões, não, dá um pouco mais. Agora me perdi aqui. dá uma média de 11 milhões e 900, quase 12. Então, a minha primeira pergunta é se nessa tua receita bruta operacional estão também os outros convênios, que são os outros recursos que não são cotejados. É isso. Isso. e também, assim, em cima desses valores, nessa receita operacional bruta, estão todos os recursos que o hospital recebe? Todos, todos. Até doação de terceiros, é tudo, realmente tudo está contabilizado aqui. É, era essa mesmo a minha dúvida, porque a gente fica vendo e que é importante até, esse outro valor que não está também aparecer no portal de transparência. Eu sei que não é um dado público, porque é uma receita própria do hospital, mas como a irmã mesmo já tomou a iniciativa de declarar quanto que é, é importante que isso venha para o portal de transparência. E, inclusive, uma outra coisa que eu vi que não tem no portal de transparência do hospital e que a irmã colocou e que sempre foi minha dúvida, porque eu sei que a bolsa dos residentes, quando a gente procura na internet, ela é paga, não é pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria do Ministério da Educação. E agora, a irmã acabou de declinar que quem está bancando é o hospital e não está no portal. Talvez esteja ali junto com o pagamento dos médicos e tudo, alguma coisa, mas é importante tomar separado. Eu acho que essa questão do convênio tenha sido uma questão mesmo de compreensão, porque até recentemente o gerente financeiro que está aqui presente, estava me questionando sobre isso, nós passamos essa demanda para o jurídico para entender se era necessário colocar ou não. Então, é uma questão de compreensão daquilo que é pedido, mas nesse valor que eu lhe passei está tudo. E, de fato, a bolsa do residente nós é que pagamos. Está bom, obrigado. Espaço aberto para perguntas, ninguém deseja fazer mais nenhuma pergunta. Saúl, representando a Associação Empresarial. Até uma questão lógica, nós acompanhamos o noticiário permanentemente das reclamações que os outros municípios da Anfre não contribuem com o hospital e que quem contribui num grande aporte e foi elencado agora pela irmã é o município de Itajaí. eu penso que seria muito importante que mensalmente ou periodicamente pudesse ser divulgado os valores que cada município contribui com o hospital e que isso se tornasse livre para a imprensa para que chegue aos nossos ouvidos porque a gente ouve e eu me contrario muito porque todas as vezes que eu precisei do hospital para parentes meus foram socorridos então é complicado a gente ouvir falar mal e quando a gente tem experiências diferentes então acho que a hora já que a irmã está se propondo a isso nessa participação aqui que eu acho de suma importância que essas questões por menor que elas possam parecer mas que elas sejam divulgadas que a população começa a ter outro critério de avaliação dos benefícios que essa entidade traz para o município e região obrigado a senhora vai querer responder na verdade eu acho que é importante sim nós podemos nos organizar para isso tanto para talvez informar o que cada município possa contribuir ou vir a contribuir como o atendimento referente àquele município eu acho que é importante até gostaria de falar um número que não tem muito a ver com isso mas é um número que sempre martela na minha cabeça nós pagamos mês só de ressonância magnética porque nós não temos a nossa ainda cerca de 500 mil reais é um dinheiro que sai do hospital para pagar os exames de ressonância magnética dos pacientes que estão internados muitos deles dos pacientes da Unacom porque é um paciente que exige um número muito grande de exame então quando a gente fala de 14 milhões pode parecer muito para quem é leigo no assunto mas para quem considera o número de atendimentos e as nossas despesas eu acho que é possível compreender a nossa dificuldade irmã eu vou aproveitar também para fazer uma pergunta para a senhora bastante delicada mas é uma oportunidade também para o hospital poder se manifestar publicamente nós tivemos aí denúncias gravíssimas que foram trazidas por veículos de comunicação referente ao hospital que vão desde envio de mais de um milhão de reais para fora da cidade para outro hospital da entidade de ingerências internas que houveram queria saber da senhora que atitude o hospital tomou até aqui ou que atitude se está tomando eu até sorri quando você fez essa pergunta o senhor fez essa pergunta e agradeço muito até por uma questão de justiça nós por conta dessas informações nós todas as informações dessas denúncias da mídia nós já fizemos uma auditoria interna que já está trabalhando desde agosto e um dos primeiros resultados dessa auditoria interna não desculpa auditoria externa contratamos um auditor externo para avaliar as nossas contas as nossas receitas essa questão de trâmite de dinheiro qualquer coisa assim e ele analisou tudo né em todo esse período e neste momento o hospital Marieta Konder deve para o Instituto das Pequenas Missionárias cerca de cerca de 2 milhões 250 mil reais o Marieta deve ao Instituto porque o Instituto em tempos passados numa dificuldade muito grande do Marieta usou os poucos recursos que tinha para honrar folha de pagamento de funcionários então eu acho que isso é uma injustiça muito grande que tem sido cometida com a congregação que atitudes o hospital está tomando internamente irmã para referente a todas as denúncias que foram apresentadas só para contextualizar eu já falei isso em outra oportunidade mas eu cheguei no dia 8 de agosto foi quando eu assumi a direção do Marieta foi a primeira vez que acho que no dia 16 de agosto foi a primeira vez que eu ouvi as denúncias é normal está chegando uma diretora nova todo mundo quer falar todo mundo quer contar todo mundo quer dizer isso é normal em qualquer instituição no dia 16 de agosto eu ouvi as denúncias no dia 18 de agosto o doutor Tarcísio aqui presente que é o advogado do corporativo veio para Itajaí veio também a nossa madre geral a nossa vice-madre geral responsável pela administração de todos os hospitais uma das conselheiras nós tivemos muitas e muitas e muitas reuniões e no dia 22 nós optamos por afastar várias pessoas que estavam ligadas à administração optamos por fazer uma reestruturação administrativa até porque estava chegando uma nova diretoria as denúncias eram bastante sérias nós entendemos que num primeiro momento o primeiro movimento era esse afastar nós corremos ali o risco de termos sido injustas até porque não nos foi apresentado não nos foram apresentadas provas mas nós não podíamos administrativamente conviver com essa dúvida será é não é então do ponto de vista administrativo nós optamos por afastar por reestruturar a administração o que graças a Deus nós já conseguimos e todo o corpo diretivo foi mesmo reestruturado os diretores são todos novos somos todos novos o corpo gerencial na sua grande maioria foi substituído então essa foi a primeira medida a segunda medida foi chamar esse auditor externo para auditar todas as nossas contas também até para fazer uma auditoria na área de suprimentos e nós estamos aos poucos recebendo o resultado desse relatório esse dado que eu disse aqui agora já é resultado desse relatório da auditoria só concluo antes de passar ainda nesse tema irmã o hospital apresentou algum boletim de ocorrência o hospital transferiu alguma coisa para o GAECO para alguma autoridade judiciária para dar sequência a esse trabalho porque se porventura houve algo ilegal as pessoas que praticaram esses atos precisam devolver os recursos aos cofres públicos correto o hospital não fez esse movimento porque quando eu soube das denúncias sequencialmente eu soube que a pessoa que estava denunciando havia procurado o GAECO e havia procurado prestado o seu depoimento nós estamos aguardando o resultado das investigações nós fomos procurados também pela promotoria da moralidade que nos pediu uma série de documentos até agradecemos por esse momento por essa iniciativa nós estamos apresentando absolutamente tudo o que nos foi pedido estamos colaborando totalmente para que se ouve algum desvio de fato que eles nos ajudem e nos apontem mas eu acredito que as medidas já foram tomadas e agora é mesmo uma medida de um empenho administrativo nós precisamos trabalhar e é isso que eu queria pedir aqui porque eu sinto que muito das nossas energias estão sendo gastas em responder a essas denúncias que acabam sendo vazias a partir do momento em que as pessoas não trazem provas então a energia que nós poderíamos estar gastando reduzindo o custo melhorando os indicadores de enfermagem fazendo os contratos com o corpo clínico estando mais próximo dos nossos colaboradores nos aproximando mais dos nossos doentes nós estamos gastando respondendo continuamente a essas questões eu não me esquivo de responder nada mas eu despeço de coração por favor nos deixem trabalhar obrigado irmã pois não nós temos pergunta boa noite boa noite boa noite saúde a todos com respeito e alegria são realmente números fantásticos esse que a senhora apresentou até aqui e sabe-se que durante a pandemia o governo federal investiu bastante dinheiro em todo o Brasil para o combate da peste chinesa eu gostaria de perguntar para a senhora esse dinheiro não chegou ou se chegou não foi suficiente e porque ainda há o déficit e seus esclarecimentos também sobre a questão do prédio novo são 10 anos de construção então acredita-se que foi feito um business plan foi feito também uma previsão ou não e quanto a esse planejamento eu gostaria dos seus esclarecimentos por gentileza e meu nome é Ricardo Collier eu sou de Itajaí e sou um observador no nosso querido observador social muito com relação aos números aos valores aportados na pandemia eu até agradeço a pergunta porque eu trouxe aqui os números mas eu me esqueci de falar durante o período de pandemia nós recebemos em média 3 milhões e 800 mil meses durante os 24 meses 25 meses da pandemia mas nós estávamos analisando esses números e gostaríamos de informar algumas coisas o custo com material e medicamento no período da pandemia ele foi acrescido em torno de 1 milhão 510 meses então eu recebi 3 não foi 3,900 na verdade é média só um minutinho 3,669 o custo com material e medicamento ele chegou a 1 milhão e 510 mil a mais mês o custo com pessoal aumentou em 1 milhão 675 porque além de contratar um número expressivo de profissionais que foi em torno de 250 colaboradores fora os médicos porque cada UTI que nós abrimos nós precisamos pagar o plantão médico então aumentou bastante o custo com pessoal e também o custo com médico o custo com médico aumentou em torno de 613 mil na pandemia mês se nós somarmos só esses grandes custos nós já chegamos a 3 milhões e 800 mil então nós recebemos 3 milhões e 699 mas esses grandes custos eles já levaram todo esse recurso sem contar que durante a pandemia nós não pudemos receber nenhum paciente convênio então nós não tivemos nenhuma outra verba recebida nós realmente ao invés de receber o paciente convênio muitas vezes nós tivemos aliás recebemos alguns mas o nosso atendimento convênio caiu muito e perdemos até a referência para alguns pacientes convênio porque é claro que os convênios ficaram aborrecidos nós passamos a rejeitar paciente convênio para abraçar o paciente sus covid então essa conta parece que é muito dinheiro mas no contexto de pandemia os custos aumentaram então acaba que se equilibra nesse sentido com relação ao planejamento para a abertura para a abertura do prédio eu acredito que o que atrasou também a questão da abertura do prédio foi a própria pandemia porque nós tivemos dois anos de pandemia e depois entramos em um ano de eleição então foram três anos que realmente eu imagino que tudo ficou um pouco parado eu não saberia dizer desse planejamento com relação à direção anterior mas nós no momento já estamos nos reunindo já começamos a fazer testes em algumas áreas e também por muito tempo nós quisemos abrir o prédio parcialmente por muitas vezes o Marieta se apresentou ao governo do estado pedindo para abrir assim olha a gente não tem tudo para abrir o prédio todo mas deixa a gente abrir o PS deixa a gente abrir o ambulatório nós queríamos abrir parcialmente para atender a população e foi nos dito que não era possível depois da pandemia até porque muitas estruturas foram abertas parcialmente aí nos deram a autorização para abrir parcialmente porém faltou o aporte de algum recurso ligado ainda a mobiliário a parte de inox e também a discussão do custeio para a gente é importante discutir o custeio temos mais perguntas junto à plateia quem quiser fazer pergunta pessoal é só chegar ali perto do microfone boa noite boa noite a todos meu nome é Paulo Roberto sou secretário executivo do conselho municipal eu teria várias perguntas para fazer aqui até porque tem conselheiros me mandando algumas informações e perguntas então eu poderia perguntar para a irmã a questão da não abertura de leite de saúde mental no hospital da questão da auditoria que vai ser feita pela CRIFOS a respeito dos mapas de cirurgias que falta transparência conforme o documento encaminhado pela CRIFOS mas eu queria só atentar um ponto aqui que a irmã falou que não tem uma informação a respeito da política do pro hospital a lei municipal 5666 que não tem resposta eu acho isso eu fico surpreso porque eu encaminhei um documento a senhora o ofício 01 do conselho municipal de saúde que diz o seguinte informamos a vossa senhoria que a comissão de orçamento de finanças a COFIN do conselho municipal de saúde considera prejudicada análise do pleito contido no ofício do hospital marieta número 178 por conta da manifestação exarada no ofício da diretoria de regulação controle avaliação da secretaria de saúde respeito da aprovação do pleito e o que diz a diretoria de regulação controle avaliação não houve deferimento por parte da gestão municipal da solicitação de incremento de 900 mil reais conforme solicitado no documento 178 exarado pelo hospital e além do mais além dessa informação que a senhora já deve ter recebido eu confirmei aqui foi encaminhado há cinco dias atrás no dia 11 de novembro então a senhora pelo menos está na diretoria do hospital recebeu o documento e além do mais nós emitimos três documentos a comunicação interna número 17 18 19 pedindo informações de prestação de contas a respeito da solicitação do hospital marieta de 900 mil reais nós recebemos algumas informações e 38 termos de aditivo o convênio que o hospital tem hoje com o município recebeu 38 termos de aditivo a gente está se debruçando ainda porque recebemos esses documentos semana passada são muitos documentos para ser analisado mas em suma de todas as perguntas que se faz pelo menos 80% nós não temos informação tanto do hospital quanto da gestão municipal do SUS então o que nos falta realmente por parte do hospital e da Secretaria Municipal de Saúde são esclarecimentos então seria isso então a senhora já recebeu pelo menos o posicionamento do Conselho Municipal de Saúde que tem sua análise prejudicada referente ao parecer da Secretaria Municipal de Saúde eu queria dizer uma coisa talvez seja o meu modo de me expressar quando eu disse nós não recebemos resposta que eu queria dizer que nós não recebemos resposta no sentido assim sim vamos aportar os 900 mil porque a resposta que veio do Comusa é que foi indeferido que não e prejudicado e nós depois de receber esse documento já estivemos tanto com o secretário como com o atual prefeito para novamente recolocar a questão então nós estamos nesse processo de negociação com relação as respostas devidas ao Comusa eu diria que nós somos um hospital e nós respondemos ao gestor municipal todos os questionamentos o dinheiro foi aportado nós temos respondido sempre a essa instância nós temos um membro do Marieta que participa continuamente das reuniões do Comusa que é a Tatiana e ela está ali justamente para demonstrar esse desejo de aproximação e acredito que muitas respostas até pelo tempo que ela está no Marieta ela tem as outras ela pode trazer e nós podemos tentar responder mas de fato nós não nos negamos a responder eu acho que o que falta aí um pouco é essa questão da comunicação do desejo de nos darmos as mãos pelo bem da saúde perfeito só lembrando que o conselho assim como a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa também é um órgão fiscalizador somos um órgão fiscalizador da saúde e só o primeiro questionamento que a gente faz tanto o hospital quanto a Secretaria Municipal de Saúde é do dia 17 de setembro nós estamos até praticamente dois meses aguardando as respostas do primeiro documento irmã tá bem nós podemos Tatiana verificar isso quer dizer alguma coisa Tatiana minha voz um pouco tá sumindo desculpa não pode perdão com relação a questão do Paulo que ele levantou as informações foram passadas serão duas informações com relação a prestação de contas do ProHospital que já foi encaminhada para a Secretaria comentei da questão do período do tempo em função do resgate dessa prestação de contas em arquivo externo para digitalização eu já tinha repassado inclusive isso por Comusa dentro da demora dessa documentação obrigado pessoal dois minutos para pergunta dois minutos para resposta um minuto para réplica e um minuto para tréplica como estava dentro do tempo ainda deles que não foi utilizado todo a gente permitiu até para que o debate se enriqueça aqui tá bom o problema é quando um estiver invadindo o tempo do outro e isso não for a contento aí a gente interrompe tá eu peço desculpas de quebrar o protocolo não sabia o objetivo é que flua mesmo o objetivo é que a gente possa dialogar tirar todas as dúvidas é por aí mesmo tá veredoto irmã Simone o observatório social fez um um questionamento sobre planejamento e eu acho que a pergunta ia além tá porque me preocupa que hoje nós temos um custeio e eu queria ver se no planejamento já tem para quanto vai esse custeio com a nova com o novo com o novo prédio hoje nós temos mil trezentos e vinte e cinco colaboradores trezentos médicos né já tem um um número que vai ser o ideal para quanto vai esse custeio e também vai aqui a minha pergunta a campanhoulo né é se esse custeio pode ser aumentado através do orçamento do estado de que forma o estado também vai poder auxiliar tá com essa ampliação do complexo Mato Tereza nós estamos discutindo custeio é claro que todos compreendem que é um novo hospital né nós vamos duplicar aumentar o número de leitos é o número de cirurgias então se hoje eu digo que a gente gasta em torno de dezesseis milhões no hospital Marieta é alguma coisa perto disso não chega tanto até porque algum serviço ou outro vai ser transferido mas nós estamos já há algum tempo discutindo custeio já tivemos algumas reuniões com o município alguma reunião com o estado com relação ao planejamento eu confesso que cheguei a três meses não tive tempo ainda ainda mais com essa com esse furacão né pelo qual eu fui no qual eu fui inserida mas nós precisamos avançar e queremos avançar tanto no planejamento da abertura do prédio como no nosso planejamento estratégico do Marieta atual satisfeito vereador Otto mais perguntas pessoal alguém mais quer fazer pergunta eu estou satisfeito mas a minha preocupação também que esse ano o duodécimo quando foi citado foi duodécimo aqui dessa casa né que a gente o duodécimo para quem não sabe é uma economia né que é realizada aqui que é feita pela Câmara de Vereadores o hospital nos procurou né junto com o corpo clínico a gente entendeu essa necessidade só que a gente não pode todo ano claro se precisar vai estar à disposição mas essa minha preocupação sempre com custeio como presidente da comissão de saúde né por isso também fiz o questionamento a Campanholo que estará né no próximo no próximo governo agora é transição também do governo estadual governo federal e essa preocupação porque a gente sabe que a irmã também vai a Brasília vai a Florianópolis a Lesc né sempre em busca de mais recursos se me permite nós trouxemos nós levamos a Tati a irmã Mércia uma ou duas vezes para Brasília para conversar com o Ministério da Saúde acompanhamos também a visita do secretário da saúde quando ele veio para organizar o que faltava para o prédio novo e nós estamos à disposição para construir essa conversa com o novo governador governador Jorginho Mello da minha parte quanto deputada estadual todos os anos a gente enviou emendas para cá para Itajaí sua recordista no envio de recursos nós tivemos um rescaldo da saúde agora no último mês 50% praticamente nós mandamos para cá os deputados tiveram acesso a essa sobra digamos e estamos à disposição para construir essa conversa mas compreendemos também a demanda que o governador tem com relação aos hospitais quando o secretário veio até aqui se dispôs o ministério também nos ouviu mas o envio de recursos é sempre difícil não é Tati a gente pede pede diz que vai ver eu custei uma preocupação já de longo prazo estou à disposição assim como meu colega Mocelin creio que todos os 11 deputados estaduais eleitos da base do governador Moisés serão simpáticos à causa mas dentro da nossa limitação a gente faz o que pode com as emendas não é suficiente geralmente nem vai para o custeio não é Tati acho que foi um arco em C a última vez dois arcos e assim e assim vai estamos à disposição da câmara de vereadores e da irmã para articular isso com o governador certamente nós agradecemos muito essa colaboração é mesmo importante e com esse foco o custeio porque equipamento também é importante mas muitas vezes a operação é que fica deficitária temos pergunta do público presente por gentileza Paulo depois vamos aí tá Paulo meu nome é Maria Luiz Angeletti eu tenho 17 anos e eu soube que o hospital está fechando um milhão e meio negativo por mês eu gostaria de perguntar para a irmã quanto tempo mais tem uma média o hospital aguenta gastar isso e ter essa negatividade no final do mês se tem como e quem vai ser prejudicado com isso é uma boa pergunta realmente tem sido difícil a nossa esperança reside justamente nessa questão da colaboração dos políticos de um modo geral tanto do município como do estado nós precisamos realmente de ajuda essa ajuda precisa ser urgente porque nós estamos fazendo um trabalho administrativo forte no sentido de reduzir custo de melhorar nossa eficiência operacional nós pretendemos atender um pouco mais de paciente com vênios se Deus quiser até porque isso é importante para a sustentabilidade mas nós não conseguiremos sair dessa crise sem um olhar assim realmente sério para a situação do Marieta e nós não queremos de forma alguma fechar as portas realmente tem sido difícil eu agradeço a pergunta e peço mesmo essa ajuda temos mais uma pergunta no público e depois o Paulo do observatório também perguntou boa noite meu nome é Wesley estou daqui de Itajaí mesmo e minha pergunta aqui é simples sexta-feira eu tive um acidente de moto e eu tive quatro horas jogado literalmente no corredor do hospital Marieta sangrando com o dedo aberto precisando levar ponto várias queimaduras pelo corpo e porque eles não achavam um fio de costura para o meu dedo e eu perguntei para alguns médicos lá dentro qual é a demora a demora é porque não achamos materiais então a população de Itajaí carregando o Marieta nas costas se prejudica muito com isso porque eu entendo que o Marieta ele atende várias outras cidades aqui da região mas a minha pergunta aqui é se por que que ainda não foi feito não sentamos com todos os prefeitos e fizemos um porcentual disso ó o Itajaí o Marieta tem de sei lá 80% Itajaí então Itajaí vai custear 80% do Marieta balneário sei lá 10 5 6 então fazer os outros municípios pagarem também porque senão a população de Itajaí vai ficar carregando nas costas porque foram mais de 5 horas que eu fiquei numa cadeira de roda com o dedo aberto sangrando sem nenhum atendimento e quando eu sou atendido o médico que me atendeu que é residente no hospital ficou reclamando que não tinha um técnico para ajudar ele não tinha material suficiente para fazer a obturação no meu dedo e ficou ali falando reclamando coitado ganha 3 mil reais segundo ele então é meio complicado eu sei que aqui é um estudo a gente está estudando para a melhoria do hospital só que também nós temos que ser conscientes aqui eu sei que é uma diretoria nova que está entrando agora mas a minha pergunta por que não foi feito isso ainda ainda por que nós estamos aqui discutindo dados técnicos mas nem todos os dados a gente tem ainda porque tem que tem que pagar senão a gente vai por que a gente está então atendendo pessoas de Balneário Camboriú eu não estou aqui negando querendo negar saúde para eles ok só que não adianta a gente atender de um lado e deixar as pessoas jogadas no corredor sangrando do outro não vai adiantar então primeira coisa por que ainda não foi feito esse estudo com os outros municípios e por que a gente não sentou e conversou e também queria pedir mais uma vez fiscalização dos vereadores de Itajaí obrigado primeiro eu quero pedir desculpa a você eu sei que é muito desagradável e nós gostaríamos de ter um a melhorar o nosso atendimento para atender com mais agilidade essa questão da falta de material ela foi linkada ao bloqueio que aconteceu nas rodovias por causa do bloqueio nós deixamos de receber alguns suprimentos isso nos atrapalhou um pouco a questão de técnico de enfermagem era para estar ali presente e esperamos que da próxima vez que você precisar de nós que nós lhe proporcionemos uma outra experiência muito obrigada é verdade o deputado disse que espera que você não precise eu também espero tem um minuto para a réplica na verdade eu também espero que não precise mais mas caso eu tenha que estar de novo a minha mãe também precisou na semana passada no hospital e foi aquela passada retrasada do hospital é uma demora é uma fila ela está com câncer teve que fazer a cirurgia então cada vez que vai lá são horas e horas esperando é um déficit claro que está acontecendo ali e eu presenciei outra coisa também presenciei muitos pacientes chegando ali durante a noite e não tinha maca para os pacientes eu vi pessoas colocando pacientes deitados na cadeira eu tenho gravado cadê as macas cadê o recurso eu entendo é um déficit de 2 milhões vamos sentar e vamos arrumar isso com os outros municípios é isso que o Itajaí precisa Itajaí precisa parar de carregar o hospital nas costas senão não vai dar porque a Itajaí a região que mais precisa somos nós então nós precisamos arrumar isso precisamos e também se eu não me engano o médico me aclamou que nem gesero a noite tem no hospital então se você chega lá com o braço quebrado infelizmente espera até amanhã gesero tem sim sua informação foi errada com relação às macas isso está ligado ao número de pacientes que nós temos tido que atender no nosso pronto-socorro e então muitas vezes eu disse para vocês às vezes o pronto-socorro amanhece com 20 pacientes internados o que eu quero dizer essas pessoas deviam estar internadas dentro da instituição mas nós não temos vaga e para não mandá-las embora para casa nós ficamos com elas no PS então algumas vezes nós ficamos mesmo com macas já estamos já fizemos um pedido os viradores estão nos ajudando já pedimos algumas macas com relação a demora no atendimento do pronto-socorro eu acho que isso é uma característica de pronto-socorro inclusive de pronto-socorro de convênio se você for em alguns hospitais que atende convênio você vai ver que a demora é grande isso porque o Marieta ele é um pronto-socorro de alta complexidade na verdade seria importante que fossem para o Marieta somente aqueles pacientes graves como a sua mãe você sofreu um acidente mas a população muitas vezes acaba procurando o Marieta por consultas menores de gripe de baixa complexidade e nós acolhemos a população entendemos a dificuldade fazemos um papel que às vezes seria o papel digamos assim da UPA da Unidade Básica de Saúde isso é característico de todo pronto-socorro o pronto-socorro deveria ser para coisas maiores mas a população quando precisa vai até ali e nós acolhemos isso cria uma sobrecarga de trabalho doutor Ediberto bom eu ouvindo tudo que foi colocado primeiro eu gostaria de me dirigir ao doutor Mauro meu grande amigo e dizer que a irmã Simone Esperança realmente ela se configura como uma esperança ela tem aberto para nós todas as oportunidades de discussão e tem a gente tem nos reunido constantemente para propiciar ao corpo clínico opinar sobre as questões administrativas do hospital isso é uma coisa importante e que vem de encontras aquilo que nós sempre almejamos e agora realmente está acontecendo então nós estamos entendendo que o hospital Marieta ele vive um novo momento com valorização do médico e do corpo clínico bom eu gostaria de lembrar todos os presentes que o hospital além de ser uma instituição beneficente ele é uma empresa uma empresa que tem uma receita e tem uma despesa e o nosso principal cliente chama-se SUS só que o nosso principal cliente ele tem uma tabela que não é reajustada há 20 anos e as necessidades do hospital elas são crescentes não só pelo custo do material mas também pelo aumento da população a Organização Mundial da Saúde recomenda um leito para cada cinco leitos para cada mil habitantes então nós precisaríamos aqui na nossa região em torno de 3.500 leitos nós temos em torno de 700 mil habitantes nós precisaríamos em torno de 3.500 leitos certo? bom se nós precisamos 3.500 leitos e se nós somarmos todos os leitos da região nós temos não mais que mil leitos nós temos um déficit de 2.500 leitos então isso que está acontecendo com o nosso amigo que veio e falou do atendimento da mãe dele dele próprio isso não é culpa do Marieta isso é culpa de falta de planejamento nós precisamos planejar a saúde o hospital está atendendo essa população que carece de que necessita de 3.500 leitos em 350 leitos então ele está se desdobrando para dar esse atendimento que seria de 3.500 leitos em 350 leitos está fazendo um milagre não é? então é isso que nós precisamos entender primeiro que o hospital é uma empresa segundo que o principal cliente não reajusta a tabela há 20 anos terceiro as necessidades as demandas são crescentes enquanto a população cresce as demandas crescem junto a saúde é um direito de todos e um dever do Estado então nós estamos aqui para colocar para o Estado as nossas carências não é o Marieta que tem que fazer a saúde do município o Marieta é um instrumento de tudo isso quem tem que fazer a saúde do município são os gestores municipais são os gestores estaduais e são os gestores federais o Marieta precisa de ajuda para poder oferecer para a população o que o mínimo que a população precisa que precisa e que merece então certamente ele não vai se omitir diante dessa necessidade agora a nossa a nossa representação ela também não pode se omitir o senhor Paulo Sabats que é observatório social boa noite pegar dois ganchos de duas falas aqui doutor Heriberto colocou muita propriedade o jovem que veio ali fazer o seu relato mas eu acho que isso é um fato isso ocorre independentemente da disponibilidade do Marieta ter para atender ou não ter o que eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui é que há mais de quatro anos meu nobre vereador Angiolete nós do observatório como já no início falei fizemos uma troca de informações com o hospital Marieta eu só tenho um número irmã que eu lembro aqui vamos ao secretário de saúde do município Itajaí 40% do 100% do atendimento do Marieta é da população Itajaí ou era os outros 60% são dos municípios vizinhos claramente eu não sei se isso existe lei a nossa deputada até aqui de repente pode nos auxiliar eu gostaria aqui de fazer uma provocação de que dado ao fato do número que a senhora acaba de nos expor aqui versus receita versus gasto e nós fazemos aqui tudo cara de paisagem porque eu não tenho como botar a mão no meu bolso e ajudar o Marieta mesmo que eu vá ajudar não vamos chegar nesse patamar como disse o doutor Heriberto existe alguém que é responsável por isso por lei que é o governo tanto estadual quanto federal mas eu acredito que a provocação é um pouco mais sórdida cadê os outros municípios cadê os outros 60% que utilizam o Marieta me perdoem se o percentual não é esse mas esse percentual é de algum tempo pode ser que hoje a história seja diferente então nobre vereador por favor eu gostaria de deixar aqui a provocação e que siga a nossa fala muito obrigado senhor Paulo nós em fiscalização inclusive respondendo o jovem que fez o questionamento ali no microfone que é o meu patrão que é quem paga o nosso salário aqui nós estamos fiscalizando sim das 5h30 da manhã às 10h da noite de segunda a segunda se você for ao gabinete você vai ver na minha mesa a demanda de trabalho que nós temos em todos os segmentos então as ordens ali para servir e é exatamente nesse sentido senhor Paulo que eu lhe passo a informação que em uma das fiscalizações que nós fizemos junto ao Poder Executivo Municipal de Itajaí e cobramos aqui nessa Câmara de Vereadores para que houvesse essa contribuição dos demais municípios que são atendidos no mínimo na proporção do que é atendido dos cidadãos que são provenientes desses municípios e o prefeito Volney Morastoni levou isso a ANFRE Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí e em reunião na ANFRE isso já aconteceu diversas vezes eles tratam lá e as coisas não vão para frente e não andam por outro lado é importante deixar registrado e aqui não é defesa do hospital mas é defesa do que é certo o hospital SUS é porta aberta em qualquer lugar do Brasil se você sair daqui e for em São Paulo você vai ser atendido lá no SUS se você for no Rio de Janeiro você vai ser atendido e as pessoas que vem de lá tem que ser atendidas no hospital o hospital não pode negar atendimento porque estaria cometendo de certa forma um crime então vejam a situação como é difícil você não tem como exigir que eles contribuam com o hospital e ao mesmo tempo causa esse déficit financeiro no hospital e o hospital não pode negar o atendimento então assim é realmente só através de algum tipo de legislação que teria que vir do governo federal para baixo que nós não podemos legislar aqui neste sentido Balneário Camboriú vocês viram o prefeito passou por um problema recente com relação a isso com o hospital Ruth Cardoso que é do município e estava atendendo toda a região e eles não puderam negar o atendimento para as pessoas de outra região desculpa irmã fica à vontade o percentual está invertido nós atendemos cerca de 40% da ANFRE 38% 30% 40% e o restante a maior parte do nosso atendimento ela se refere aos municípios de Itajaí no entanto é um percentual importante e ajusta a colaboração da ANFRE sim temos mais perguntas aqui quem não perguntou ainda temos aqui na mesa o deputado Mocelin quer fazer uma pergunta também deputado pode usar o microfone aqui se quiser essa discussão do hospital ela vem de longa data a questão dos pronto-socorro por exemplo nós chegávamos a ter maca isso há 15 anos atrás ter maca retida do bombeiro lá no hospital porque eles não tinham como atender mais e eu fui lá para eu era comandante aqui fui lá para cobrar da liberação da maca imagina um acidente de trânsito e não ter a maca tinha mais de 50 maca no corredor então esse crescimento da região nossa aqui ela é infinitamente maior que por exemplo o Oeste o Planalto a Serra e tudo mais então isso é óbvio que vai acabar agravando cada vez mais porque a população agora no verão vem para cá se acidenta na praia em qualquer local que eles são obrigados a atender isso vai aumentar por isso que está sendo feita essa nova ala a gente trabalhou intensamente junto ao governo do estado para a conclusão dessa da nova ala Maria Tereza Maria Tereza e também dos equipamentos intermediamos inúmeras vezes equipar e ter o prédio pronto mas o custeio quem é que vai arcar com esse custeio então aqui viu vereador viu eu peço aqui até o apoio dos vereadores dos prefeitos da ANFRE dos deputados para que essa discussão seja mais ampla a nível estadual porque eu sei que lá em Chapecó eles fizeram essa discussão porque também estava tendo um déficit imagina se a senhora ficar quietinha lá só trabalhando essa dívida vai ser cada vez maior e depois começa a ficar impagável os fornecedores não querem mais fornecer insumos os médicos não querem mais atender então nós temos que tomar cuidado com isso nós precisamos estancar essa hemorragia que está tendo e para isso não tem outro jeito se não ser uma força política muito grande aqui na região da ANFRE na região toda não pode ser só Itajaí não pode ser só hospital junto aos deputados junto ao governo do estado para que aporte mais recursos também do governo federal aqui e os municípios da ANFRE também para que esse déficit seja suprido não tem outro jeito se não nós vamos acabar tendo cada vez mais grave a nossa situação do hospital aqui em Itajaí Edmar Bom eu eu até vou fazer uma intervenção até para tirar um pouquinho o foco da irmã que eu acho que está respondendo muito bem as perguntas veio acho que é importante essa disposição mas é importante a gente lembrar que em 2016 muitos acharam importantes a redução de gastos públicos e tudo e nós tiramos em 2022 25 bilhões do SUS através daquela famigerada emenda constitucional 96 este é o preço quem é que paga esse preço ah é só o pobrezinho que precisa do hospital que vai precisar de uma maca porque teve um acidente não médicos sofrem também empresas sofrem também então é muito fácil dizer não gasta-se muito em saúde nesse país eu escuto isso direto na prefeitura porque a prefeitura acha que a secretaria de saúde é um poço sem fundo é quase 500 milhões por ano mas a quem atende essa saúde ah é só o pobrezinho coitadinho que precisa do SUS não nós temos aqui vários funcionários do hospital nós temos funcionários da secretaria de saúde nós temos um hospital que é o terceiro do estado temos médicos que sofrem também então a hora que aparecer de novo no futuro um nó cego para propor para economizar dinheiro da saúde ponham a mão na cabeça lembrem de quem que vocês estão tirando dinheiro porque não é só dinheiro é saúde quando morre alguém no hospital não tem custo não tem dinheiro que pague sabe e isso muitas vezes a gente pensa que é só um dinheiro e aproveitando até o gancho do doutor Heriberto nós temos às vezes nós temos realmente um problema de gestão pública o hospital como o Heriberto falou é uma empresa e foi contratado por alguém quem contratou no nosso caso aqui em Itajaí o município foi lá e fez um contrato quando o município faz o contrato quem é que é o gestor desse contrato quem é que decida o que vai acontecer com esse recurso é quem contratou ou contratado e muitas vezes e muitas vezes a nossa legislação municipal estadual e federal diz que a discussão dos recursos a destinação dos recursos tem que ter um rito tem que ser apresentadas muitas vezes eu como conselheiro do conselho municipal de saúde descubro um aumento de recursos para um ente A, B ou C uma nova destinação quando ela já aconteceu e a lei diz que essa destinação de recursos tem que ser tratada com transparência não é só para o conselho é para a cama de vereadores é para a população que é quem vai acabar sofrendo no futuro então eu só tenho já que extrapolei o tempo mesmo a minha proposta é que deste grupo desta reunião saia uma comissão de trabalho envolvendo as entidades que estão aqui na mesa para discutir os recursos do hospital tempo por favor é certo eu acho que eu já extrapolei bastante desculpa gente é o tempo nós já estamos avançado na hora então nós temos mais três pessoas escritas para perguntar nós vamos para essas perguntas e depois a gente conclui lembrando a todos que além de estar disponível no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no Facebook no Youtube nós também iremos gerar depois uma ata desta audiência pública pois não Paulo só queria complementar a fala do Edmar com os dados do Conselho Nacional de Saúde os recursos que foram destinados ao SUS esse ano são os mesmos de 11 anos atrás nós não tivemos um congelamento de recursos na saúde nós tivemos um desfinanciamento em saúde isso é grave e não é só a questão de repasse dos recursos para o hospital a atenção primária que é a porta de entrada que vocês falam de porta de entrada do hospital mas a porta de entrada da saúde é a atenção primária que está perdendo recurso mês a mês e a emenda constitucional é 95 só para fazer uma correção eu queria colocar aqui um documento que nós recebemos quando recebe a Secretaria Executiva do Comusa recebe o documento ele é um documento público inclusive esse documento aqui já é um processo eletrônico dentro da Prefeitura do município que é o ofício circular número 10 da Comissão Intergestor Regional assunto solicitação de auditoria na instituição hospitalar Hospital Marieta Conde Bonal de Itajaí é um documento longo mas eu vou ler três parágrafos isso não é fora do contexto é o que está no parágrafo aqui que são informações bem pertinentes considerando que durante todo o primeiro semestre de 2020 o Hospital Marieta não cumpriu os mapas cirúrgicos de oncologia na sua integralidade cujo percentual de cumprimento está entre 37 no pior mês e 52 no melhor mês considerando que 24.48 dos mapas cirúrgicos de oncologia sequer receber justificativa sobre a ausência de agendamento e considerando que a CRIFOS disponibiliza até o quinto dia útil de cada mês o mapa cirúrgico do mês subsequente justamente para viabilizar a unidade hospitalar da antecipação de pacientes em substituição aos que eventualmente apresentam algum impedimento clínico ou em corro de abstenciismo otimizando a capacidade instalada e promovendo a celeridade das filas de cirurgias eletivas que o Marieta não tem cumprido o fluxo macro-regional de cirurgias eletivas aí tem um anexo que nós não recebemos deixando de executar os mapas cirúrgicos da sua integralidade deixando de inserir o agendamento de todas as cirurgias até o vigésimo quinto dia do mês antecedente ao mapa cirúrgico e não justificando e o que que pede a comissão intergestora regional que se faça uma auditoria a respeito do mapa cirúrgico do Marieta aí eu queria saber a opinião não só do Marieta mas como do representante da secretaria de saúde a respeito dessa auditoria aqui irmã com relação a essa questão do mapa cirúrgico principalmente com relação ao mapa cirúrgico da oncologia nós estamos mobilizando forças para cumpri-lo na sua integralidade a partir agora do mês de novembro nós tivemos problemas importantes foi uma digamos assim uma desmobilização do corpo clínico no ano passado nós perdemos por motivos administrativos diversos alguns oncologistas importantes nós já estamos com essa equipe praticamente toda montada já retomamos o número de cirurgia e depois cumprir o mapa não é uma coisa assim tão simples porque muitas vezes a Crifós manda aqueles 100 pacientes que nós devemos operar e aí no número daqueles pacientes tem uma série de pacientes que estão em quimioterapia eles não podem ser operados tem outros que quando passam pela visita pré-anestésica eles são barrados tem outros que a gente tenta localizar mudar de endereço a gente não consegue contactar então os problemas são muitos porém tanto nós como a Crifós estamos fazendo um trabalho conjunto no sentido de conversar mais proximamente para resolvermos essa questão porque nós entendemos que é um trabalho a ser feito em conjunto não só não só pelo Marieta mas sem a Crifós nós não conseguimos sem ajuda também dos municípios da Anfri porque às vezes o próprio município não localiza o seu paciente e são várias são muitas coisas que estão erradas no modo de de agendar esse paciente e nós estamos focando fizemos aí um plano de ação e estamos eliminando os problemas para cumprir o mapa e eu acredito se Deus quiser que nesse mês de novembro nós vamos cumpri-lo na sua integralidade 100% quer dizer 100 pacientes oncológicos operados esse mês próxima pergunta boa noite pessoal Adão Bittencourt e Itajaí quero parabenizar a iniciativa dessa audiência também todas as autoridades presentes o público seriam muitas as perguntas mas o Edmar fez uma colocação que eu ia propor na situação de montar um grupo de trabalho efetivo tinha muitas perguntas mas com o parecer da irmã Simone ficou muito claro que a demanda é muito grande para os recursos eu passei por uma cirurgia no Marieta na terça-feira e fui para o pós-operatório e depois da recuperação não tinha leito não tinha leito e nós ficamos numa sala de cirurgia num centro cirúrgico até com nove macas talvez por isso falta baca também para o jovem que chegou lá no pronto-socorro e não tinha maca estava na cadeira porque como não tem leito então é efeito cascata então eu vi muitas reclamações lá dos colaboradores por causa disso da demanda alta demanda falta de recursos falta de material enfim várias coisas mas está explicado que é a falta realmente do aporte financeiro então tem que se criar realmente essa comitiva essa comissão enfim como que eu ia falar de repente um público privado porque apesar de Itajaí ser o que mais contribui eu penso que 300 mil reais é pífio para a arrecadação que Itajaí tem que vai ter aí quase 2 bilhões anual então tem recursos nós temos recursos Itajaí a região é muito rica então eu penso e é uma colocação para as autoridades criar esse essa comissão esse grupo para ver porque tem que vir um recurso de algum lugar certo município estado federal e porque não os privados também porque não os empresários ajudar a comunidade obrigado foi mais uma explanação né mais uma ideia próxima pergunta é a última pergunta então que a gente faz ali do público para nós encerrarmos boa noite boa noite a todos meu nome é Lincoln sou aqui de Itajaí eu tenho algumas ponderações para botar para falar para a senhora e para todos aqui essa falta de material essa demora no atendimento não é uma coisa que é recente é uma coisa anteriormente já tem um bom tempo que acontecem essas coisas acredito que não é fácil administrar um hospital acredito que tudo depende muito de política e a gente tem vivido uma época muito complicada no nosso país a minha pergunta para a senhora seria agora há pouco tempo foi aprovado a lei do piso da enfermagem é uma coisa que tem sido discutido é um meu ponto de vista acho que a gente passou por uma pandemia a gente viu que desde o técnico até o enfermeiro até o médico foram muito importantes para todas as pessoas sem esse tipo de pessoas a população não é nada queria saber se o Marieta ele está se programando para a hora que for aprovado lá tudo certinho se já está com essa dificuldade de recursos com esse déficit todo mês a hora que tiver que aumentar esse valor e dar o piso que é justo para todos os funcionários estão pensando já em demissões para diminuir um pouco mais o quadro que eu acredito que vai agravar mais ainda a situação vão manter o quadro e vão trazer recursos de onde para poder pagar o quadro de funcionários se estão se programando já pensando nisso ou estão só tentando estancar a sangria do momento na verdade acho que o Marieta está na mesma condição de todos os hospitais filantrópicos do Brasil a lei é justa o aumento do piso salarial é justíssimo nós sabemos nós valorizamos o profissional de enfermagem mas os filantrópicos de um modo geral nós não temos recurso para bancar o novo piso de enfermagem não temos então não tem nem como programar programar o que na verdade eu acredito que existe um comprometimento muito grande da deputada Zanotto no sentido de conseguir verba porque ela foi a autora da emenda de conseguir verba para que seja pago esse piso então nós precisamos disso se isso não acontecer é impossível nós não temos como pagar o piso de enfermagem mas isso não é uma condição nossa é uma condição de todas as filantrópicas do Brasil nós precisamos assim a lei é justa mas o financiamento para cumprir a lei é importante que aconteça tá certo então muito obrigado essa era uma dúvida que acho que paira na cabeça de muitos e eu queria deixar um 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 pensamento aqui eu acho que a gente vive num país onde os próprios políticos como até o Rubens falou que é um empregado do povo tem tanto privilégio não só vereador como prefeito deputado deputado federal senador são tantos recursos o país é um país tão rico financeiramente e políticos tem tantos tantos privilégios e uma coisa básica que é a saúde para qualquer cidadão comum que precisa é uma coisa tão importante assim como educação e a gente tá passando por uma situação dessa aqui em Itajaí e se a gente for olhar eu acho que que tem eu acho não certeza que em outras outras cidades a situação é um pouco até mais caótica que Itajaí então acho que os políticos tem que começar a pensar um pouquinho mais no povo e deixar de pensar um pouquinho mais em si é isso aí muito obrigado uma boa noite muito bem nós vamos encerrando então por aqui a nossa audiência pública de hoje repetindo né os dados todos da audiência pública os números do hospital para que a gente possa analisar depois com mais cuidado né e com mais mais calma estão todos disponíveis também no YouTube no Facebook e nós vamos eu vou passar então aqui pessoal já que a gente tem aí alguns poucos minutos eu deixo um minutinho para cada um da mesa que desejar então concluir só peço por favor para que a gente cumpra ali o tempo para não ultrapassar podemos vir de lá com o seu Paulo Sabatsky quero realmente parabenizar o nosso vereador parabenizar a nossa deputada e agradecer a irmã e o grupo do Marieta né juntamente com os médicos aqui o senhor Hiberto o meu nobre é presidente lá do sindicato dos médicos e a mesa como um todo né e dizer que a gente está aí a pari a passo até porque a proposta que o menino levantou e aliás o que está se discutindo aqui de repente desse grupo aqui vai se criar um grupo coeso das entidades juntamente com a administração pública para socorrê-la dos dois milhões de reais mês que está em déficit eu tenho uma empresa e eu sei quanto dói quando está em déficit muito obrigado vereador OAB eu quero agradecer a oportunidade né para amenizar mais uma vez a deputada a irmã Simone pelos esclarecimentos a minha esposa mandou uma mensagem que falou assim ela fala tão bem esclarece tão bem e realmente a senhora esclareceu muito bem mas eu queria aqui fazer uma proposta para a senhora fazer um pedido se fosse possível de poder fazer um levantamento desses últimos 12 meses do número de atendimentos que ocorreram em todos os municípios quanto que cada município repassou para o Marieta e pudesse colocar isso em ato isso seria importante até para que a gente possa discutir no futuro com os prefeitos com a própria cidade de Itají porque eu sei que o SUS é porta aberta ninguém pode ser negado mas existe como o doutor falou existe a responsabilidade dos gestores os gestores de cada esfera município estado e união quero aqui agradecer mais uma vez e se a senhora pudesse fazer isso seria muito importante pudesse mandar aqui para a OAB e a OAB se coloca à disposição também no Marieta porque o hospital Marieta é uma referência para o nosso estado e um segundo momento também se a senhora pudesse fazer um levantamento de quanto os hospitais porque o Marieta é o terceiro maior é o terceiro e verificar quantos que é repassado de valores federais para os outros hospitais e quanto que é passado para o Marieta para ver se está tendo pelo menos isonomia na distribuição dos valores Muito obrigado Boa noite Comusa Bom, muito obrigado pela oportunidade obrigado pelas respostas pela abertura pela iniciativa e na verdade nós estamos no começo de um trabalho nós não terminamos e eu acho que daqui tem que vir um trabalho para que a gente entenda mesmo os processos e como seria a melhor forma de gerir esse recurso que é importante e é importante para uma região Muito obrigado Doutor Mauro Muito obrigado Boa noite Agradeço essa grande oportunidade para a Dona Jolete e também aos deputados Ana Campagnolo Uniu Alcenin também presente que pudesse esclarecer essas situações e informar que o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina Regional de Itajaí está à disposição para conversar sobre as necessidades do hospital frente aos médicos ou às empresas médicas e ajudando até na elaboração dos seus contatos sem nenhum demérito aos construtores de contratos que o hospital tem mas se a gente puder auxiliar para ver o equilíbrio no bem estar de todos que para a saúde nós precisamos de força e união obrigado Sr. Laércio CDL agradeço a estar aqui ouvindo esclarecendo a a essas informações a essa pauta dizer irmã que o hospital precisa ter um grande planejamento estratégico para o custeio da nova ala porque vai dobrar o custeio e eu vejo que não necessariamente irá dobrar o número de doentes tomara que não então fica aí a nossa incógnita de como planejar isso para custear o novo hospital obrigado Saúde Associação Empresarial deixar registrado o agradecimento pela participação pela iniciativa de vocês e também para que foram tratados alguns assuntos aqui que ficaram com alguns resultados pendentes e que a gente pudesse ter resultado ter informação desses levantamentos obrigado vereador Beto quero parabenizar vereador Rubens Angeletti deputado Ana Campagnolo pela excelente audiência irmã parabéns pelo trabalho a gente viu que o corpo clínico que a administração não escondeu nada trouxe as claras parabéns pela auditoria que a senhora disse várias vezes todas as vezes que a senhora expôs essa situação a senhora deixou claro que já fez um trabalho para esclarecer tudo isso que está acontecendo nas mídias e todas as referências que infelizmente foram feitas irresponsáveis por criminosos que hoje não estão aqui nós temos um hospital que realmente faz diferença em toda a Anfri traz uma resposta como o doutor Heriberto falou dez vezes mais do que os números que o próprio ministério da saúde exige de 350 com 3 mil leitos então realmente é um absurdo até nós pensarmos qualquer coisa diferente a isso parabéns irmã parabéns hospital marieta vereador otto quero parabenizar também Rubens Angiolete pela condição dos trabalhos a deputada Ana Campagnolo também a todo o grupo da LESC que se faz presente aos servidores também da Câmara de Vereadores eu como presidente da comissão de saúde dessa casa me coloco à disposição também do hospital de todas as entidades no que for preciso eu sempre falo que a gente sempre está discutindo nessa casa o hospital marieta a gente sempre procura estar auxiliando e melhorando irmã Simone como foi com relação ao Duodécimo como foi também quando eu estive junto ao governo do estado cobrando equipamentos para o novo hospital ao custeio do hospital quando estive em Brasília também que estive no Ministério da Saúde por isso a minha preocupação com o custeio a gente sempre está procurando melhorar a saúde pública colocar aqui que é um dever do estado é um dever do estado sim e por isso a minha função de fiscalizar e cobrar quero deixar um abraço aqui ao doutor Luiz Garcia que se faz presente também que era o médico do meu pai saudoso seu Otto Otto da farmácia o pai tinha um carinho muito grande por ti Luiz Garcia em seu nome eu cumprimento os demais médicos e servidores que estão nessa casa servidores do hospital também gostaria de agradecer essa oportunidade como como falei no início dessa audiência ela serviria certamente para aproximar ainda mais o hospital dessa casa e tenho certeza que o entendimento de todos é que o hospital precisa de ajuda amanhã ou depois espero que ninguém precise mas um de nós pode precisar do hospital e nós precisamos ter ele saneado para que ele possa oferecer todos os serviços com a qualidade que a nossa comunidade merece tem feito esforço nesse sentido não tenho dúvida a gestão hoje é voltada para isso e em nome do corpo clínico como representante eu gostaria de agradecer a deputada o deputado e a todos presentes por dar essa oportunidade para a gente muito obrigado obrigado doutor Rossini foi muito boa essa oportunidade que foi dada a todos que expor os números os indicadores do Marieta para que todos tivessem essa ciência eu penso que a saúde como um todo para o gestor é um é um dinheiro muito alto não tem a dúvida para quem paga para a saúde é um dinheiro muito alto mas para quem está lá na ponta atendendo os pacientes fazendo esse como vocês viram ali esse número de atendimentos é difícil a saúde como um todo se torna um problema social muito grande então quando a gente fala de milhões por isso que a irmã até comentou a gente ficar falando aqui a gente nunca fala em milhões eu sei falar em mil reais dois mil reais ela fala assim um milhão não deu dez milhões meu Deus parece muito mas como a gente olha aqueles indicadores a gente vê como é cara a saúde e como falou a deputada ela até falou assim que dentro das limitações a gente faz o que pode e exatamente isso nós também dentro das nossas limitações a gente tenta fazer o melhor pode ser que o melhor às vezes deixamos de passar o atendimento que a gente gostaria e tal mas nós temos nossas limitações e hospital como um todo a gente sempre tenta fazer o melhor estamos longe de adquirir a perfeição obviamente gostamos queremos ao encontro de termos uma excelência de atendimento mas nós temos limitações a gente não nega isso nós temos as nossas limitações mas buscamos buscamos resolver os nossos problemas e como eu falei as limitações nossas são limitações também do governo municipal estadual federal mas sem dinheiro novo como vocês viram aqui fica difícil nós mantermos a frente porque realmente a saúde é cara eu entendo perfeitamente obrigado pela oportunidade deputado Mocelin senhores não pense que só a Marieta tem esse problema assim como o doutor Heriberto falou que a tabela do SUS há muitos anos não é reajustada toda a saúde de Santa Catarina e do Brasil ela está com dificuldade então por isso que eu digo quem mais tiver união quem mais tiver forças vai conseguir resolver o problema mais cedo eu sei porque lá na Assembleia eu recebo pedido de diretor de hospital de Criciúma de Chapecó de Luminado de toda a região de todo o estado então por isso que eu clamo aqui mais uma vez a todos vereadores prefeitos entidades de classe se unam ajudem o Marieta para buscar a solução principalmente desse déficit e que vai aumentar cada vez mais principalmente com a nova aula obrigado a todos parabéns deputada Ana parabéns Rubens e estamos à disposição também na Assembleia irmã Simone eu quero somente agradecer por esta oportunidade e a minha esperança de que este momento ajude a desconstruir essa narrativa negativa a respeito do hospital Marieta nós trabalhamos com muita seriedade nós nos empenhamos bastante nós trabalhamos com transparência nós não desviamos nenhum recurso se houve alguma coisa num passado recente que possa ter sido estranha nós não temos provas não nos apresentaram nada mas de qualquer forma toda a documentação está indo para a promotoria da moralidade reafirmo que a nossa cooperação é total e absoluta e nós acreditamos na lisura na retidão e na competência da promotoria para resolver essa questão queremos fazer agora um daqui para frente não nos esquecendo do passado mas esperamos de coração que essa narrativa negativa ela seja desconstruída e que nós possamos viver um novo momento no Marieta muito obrigada obrigado a todos que compareceram todas as entidades que estão representadas aqui na mesa aliás bastante representado pelas entidades e muitas delas que tem algum tipo de conexão também com o nosso hospital e maternidade Marieta Condebornhaus obrigado a todos vocês que estão conosco as pessoas que fizeram suas perguntas que tiraram suas dúvidas obrigado a deputada Ana Campagnolo ao nosso presidente da câmara o vereador Marcelo Werner que quando eu conversei com ele que nós íamos solicitar essa audiência pública ele prontamente nos atendeu e disse vereador pode solicitar e pode utilizar toda a estrutura da câmara o que vocês precisarem que estamos à disposição que o objetivo é esse mesmo era trazer chega de ficar falando nas esquinas chega de ficar falando nos bastidores a gente precisa ver o hospital em números saber o que é o hospital Marieta por dentro e a gente teve uma breve oportunidade aqui nessa audiência pública deputada Ana Campagnolo muito obrigado por ter atendido o pedido da câmara de vereadores de Itajaí e muito obrigado também por todos os recursos que a senhora mandou e com certeza tendo sido a deputada mais votada da história de Santa Catarina vamos ficar ali no seu pé para que mais recurso ainda venha para a cidade de Itajaí obrigado muito obrigado a presidência agradece a presença de todos vereadores munícipes diretores aqueles que participaram conosco também via virtual queremos agradecer também os servidores da Assembleia Legislativa a Alesc se sente muito feliz em contribuir com qualquer debate nos municípios e estreitar as relações agradeço pessoalmente aos servidores aqui da Assembleia Legislativa que são sempre impessoais apolíticos técnicos muito eficientes e prestativos muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco e principalmente o nosso agradecimento a irmã Simone que teve muita paciência em ficar todo esse tempo aqui nos respondendo Deus abençoe e lhe dê força e sabedoria para conduzir os trabalhos nós comunicamos também que o relatório desta audiência pública e todos os dados terão os encaminhamentos legais que são de praxe e toda a audiência todo esse tempo de audiência foi disponibilizado também virtualmente para que possa ser visto e revisto quantas vezes quiser por quem tiver ainda alguma dúvida desejamos a todos uma boa noite e declaramos encerrada esta audiência pública muito obrigada obrigado muito bem e aí